Mas, o professor Ebert se recuperou, tem alguns servidores nossos aí, que o Carlos Márcio, principalmente, estão internados, mas se recuperando. Graças a Deus. Entendi. Graças a Deus. Bom dia, Diogo, Jean, Marcelo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Jean. Estamos muito conseguindo buscar. Márcio. Bom dia, professor Guedes. Deixa eu baixar aqui, legalmente. Muito bom dia, Ana. Luciana. Japa. Gabriel. Como é que estão as coisas? Era piraca, Gabriel? Bom dia. Por aqui está certo. Estou em telotone, na verdade. Não está mais sem a piraca. Ah, telotone, isso. Está aqui, Gabriel. Pode pegar o Tânio? Não está bem. Bom dia, o Denis, Luiz, Marcondes. Tenta pegar outro, vai, pega o meu outro, vai, o do celular. Alô? Oi. Maurício. Professora Clédi, mas já estamos por aí. Abel, Coelho, já estamos. Bom dia, professor. Lemberg, Mafra. Lemberg, já temos coro? Sim, professor, temos sim. Então, gente, vamos dar início, então, à nossa reunião. Bom dia, então, novamente a todos. Espero, espero, já fiz algumas falas aí, espero encontrá-los bem e com saúde física, emocional e espiritual. Cumprimentar a todos. Já antecipa aí os agradecimentos pela presença nessa nossa reunião extraordinária. Lemberg, pergunto a você se temos, se as atas vão ser, das reuniões anteriores, vão ser discutidas hoje? Colocaria em aprovação? Professor, como eu falei na última reunião, a ata do dia 13 de março, ou 9 de março, eu não busquei lá na reitoria, está na reitoria. Foi quando entramos em afastamento. E a da semana passada eu não concluí. Mas, assim que estiver pronto, eu já encaminho para que todos possam já dar uma verificada, dar uma análise, para a gente aprovar na próxima reunião. Mas eu não concluí. Perfeito, perfeito. Então, como ficou definido na semana passada e na inclusão da... Bom dia, Carol. Como ficou definido semana passada, com a inclusão da pauta do item sobre o projeto de lei do Futurice, que institui o programa Universidades e Institutos Empreendedores e Inovadores Futurice, marcamos, então, o conselho definiu por uma pauta específica no dia de hoje. Então, gostaria de combinar com vocês, de fazer, inicialmente, um breve histórico, depois solicitar ao professor Márcio Iade, que já vinha acompanhando esse processo, que participou das audiências que realizamos aqui também, que ele pudesse fazer uma fala sobre todo o entendimento que ele tem sobre o Futurice. e nós convidamos também a professora Eunice para fazer uma fala em relação aos eixos que trata da pesquisa, do eixo 1, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, e as ações que ela vem realizando, qual é o entendimento dela, e também em relação ao eixo 2, empreendedorismo. Temos também a Carolina Duarte, que é a nossa coordenadora de relações internacionais, pode fazer uma fala em relação aos aspectos que ela, mesmo nesse pouco tempo que ela está à frente da coordenação de relações internacionais, mas já vem fazendo um trabalho aí brilhante, acompanhando as discussões do ponto de vista nacional, tem mantido contatos com institutos de outros países também, tem participado das conferências com o pessoal do CONIF, com os outros coordenadores, pode colocar aí o seu olhar, né? Bom, e os professores também e as corretorias de ensino, a pessoa da professora Cléa Dilma, já parabenizar também a ela aí pela... já fiz isso no... no WhatsApp, já fiz isso no Facebook, estou fazendo agora virtualmente, Cléa Dilma, parabéns aí pela qualificação, né? E no caminho aí da defesa da sua tese, se Deus quiser. Então, o professor também é abel, conselheiro aí, trabalha com extensão, com empreendedorismo, com esse olhar sobre a empregabilidade, sobre o egresso, pode fazer também suas considerações, claro. Conselheiro Japa, que é quem solicitou a inclusão desse item na pauta, e demais conselheiros aí que queiram se pronunciar. Então, penso que a gente poderia caminhar dessa forma. Faria um breve histórico, né? Da... da... da tramitação dessa... dessa proposta, de forma muito... muito breve. A seguir, o professor Márcio Iabe faria uma apresentação como ele fez no Colégio de Dirigentes, nas reuniões e nas audiências. Depois, tratando especificamente os três eixos, né? A professora Eunice, o professor Abel, o Clé Dilma, e a Carol, para falar sobre internacionalização. E aí, abriria, então, para... para os demais conselheiros, em particular, para o conselheiro Japa, que solicitou a inclusão desse item na pauta e foi deferido por esse... por esse conselho. para que a gente possa avançar nessa discussão, né? E... ao final dela, tomar decisões que assim o conselheiro entender. Então, podemos... podemos caminhar dessa forma. Algum conselheiro gostaria? Não tem nenhum informe da... nenhum informe da... da presidência. Fizemos todos na última reunião, na... na segunda-feira. durante, claro, durante a fala da Carol, da Clé Dilma, a gente já... já estava aí tentando fazer um lembrete em relação aos prazos, né? Para... as inscrições no... na chamada interna para a formação continuada dos professores. Temos aí, Clé Dilma, mais de 300 professores inscritos, né? E também para o preenchimento do questionário das práticas pedagógicas e tecnologias digitais. Também aí, com mais de 300 professores. Mas, pedir aí, mais uma vez, ajuda, o apoio, sem eles, não tem como funcionar, dos diretores gerais. Porque cada um faça esse... esse contato com o seu grupo, junto aos dirigentes de ensino, departamentos, coordenação dos cursos, né? Para cada um aí, se cada coordenador verificar dentro do seu grupo quem está faltando, se verificar quem já fez, quem já preencheu, quem já respondeu, quem já se inscreveu, né? Seria muito importante. Bom, gostaria, então, de... só para a gente definir, né? As... as votações que a gente tem feito, as manifestações tem feito via... via abertura do microfone mesmo, né? e algumas indicações aí de descrição solicitadas pelo chat. E aí, a secretária Lemberg vai... vai coordenando. Bom, então, deixo a palavra aí se algum colega tiver já algum informe, tanto conselheiros quanto os convidados aí da gestão e outras pessoas que queiram se manifestar para que a gente possa iniciar a ordem do dia. Podemos, então, encaminhar. Sim, já posso iniciar a fala em relação ao histórico. Bom, então, fiquem à vontade. Durante todo esse processo, a gente aí é só abrir o microfone e pedir a fala para a gente ir conduzindo da melhor forma possível. Então, no dia... Eu acho que eu vou fazer... Eu vou apresentar aqui porque fica melhor para a gente acompanhar. O Guedes... Pois não. Só uma pergunta para me entender a metodologia dos trabalhos. Perdão, porque é a primeira reunião que eu participo virtual do Conselho Superior. quando a gente quiser falar no chat ou abre o microfone e pede? Normalmente, as inscrições, a gente está pedindo pelo chat e aí a Allenberg vai anotando, mas não tem nenhum problema. Não, eu faço pelo chat mesmo, era só para saber. Obrigado pela informação. Qualquer coisa, é só abrir o microfone e pedir, mas a Allenberg tem anotado aí. Sim. Lembrando que só me confirma aí, aparece, não é isso? Sim, professor. Bom, gente, de forma muito breve, no dia 16 de julho de 2019, na sede do MEC, os reitores das universidades e dos institutos federais foram convidados para conhecer o programa Futurice, no auditório do MEC. dia tarde, às 16 horas. Estávamos todos lá. No dia seguinte, nós recebemos um... Nesse mesmo dia, nós recebemos um convite para, no dia seguinte, dia 17, para que os reitores fossem para o INEP participar do lançamento oficial do programa. É impressionante como foi todo mundo pego de surpresa, né? E... para que a gente pudesse participar oficialmente. E esse encontro, os reitores dos institutos tiveram até dificuldade de acessar lá os substitutos, né? Porque só os reitores é que teriam acesso. demoramos para... alguns que estavam substituindo de reitores e demoraram para... para entrar lá no auditório. E apenas uma apresentação sem direito a perguntas. Eles colocaram que apenas a imprensa, ao final da apresentação, pudesse permanecer no auditório para uma coletiva. Então... E aí foi isso. O programa, segundo o MEC, propõe uma mudança de cultura nas instituições públicas de ensino superior. Segundo eles, uma maior autonomia financeira às universidades e institutos federais, né? Isso foi no dia 17 de julho. No dia 1º de agosto, o CONIF realizou uma reunião extraordinária para discutir. E aí, já nessa reunião, divulgamos a primeira nota oficial sobre o programa Futuris e colocando toda a nossa inquietação sobre esse programa. A proposta inicial, o Bássio vai... deve tratar disso, né? Passou por uma consulta pública, em agosto. Inicialmente, essa consulta, vou ser rápido, porque o Bássio vai comentar, ela continha os três eixos básicos. Gestão, governança de empreendedorismo, pesquisa e inovação e internacionalização. Fizemos uma reunião, né? Acho, no Colégio de Dirigentes, depois uma reunião específica, inclusive com a participação de membros do sindicato, para a gente definir um grupo de trabalho, né? Constituído por servidores e representantes do sindicato, até para a gente discutir possibilidades de realizar audiências públicas, né? E assim fizemos, me parece que duas, uma em Palmeiro dos Índios e outra no campus Maceió, pelo menos para quem pudesse fazer uma no Sertão e outra no campus Maceió. E assim fizemos, o Márcio participou, foi bem interessante essas audiências, né? No dia 15 de agosto, o presidente do CONIF, o Jerônimo, até então, ano passado, participou de uma audiência pública sobre o Futurice na Comissão de Educação, na Câmara dos Deputados, né? E aí o Jerônimo deixou claro lá que o programa mostrava-se incipiente, e gerou muitas dúvidas, né? Em relação à autonomia das instituições, ao vínculo dos docentes integrantes estativos, com aquela proposta inicial. Diminuição gradativa da participação da União no orçamento da rede federal, o enfraquecimento paulatino das agências oficiais de pesquisa, né? Bom, e uma conexão aí em relação ao Plano Nacional de Educação. A partir do resultado da consulta pública, um grupo de trabalho, eles conhecem com essa preocupação dos reitores, dos institutos e das universidades, o próprio MEC constitui um grupo de trabalho, né? Que contou com a participação de procurador da rede federal, dois procuradores na época e das universidades também. E foi realizada uma nova consulta pública. E agora, já com uma alteração nos eixos básicos, trazendo agora a pesquisa de desenvolvimento e inovação, e não mais governança. No dia 29 de outubro de 2019, essa nova versão é apresentada oficialmente em reunião do CONIF pelo secretário Ariosto Antunes. No dia 31, o presidente do CONIF participou de uma audiência agora lá no Senado. E continuou. O CONIF, mesmo com essas modificações, reiterou a defesa e a garantia da vinculação orçamentária da União, que coloca lá que é posto na Constituição, reafirma o papel da Capes e do CNPq para assegurar o desenvolvimento soberano do país. O CONIF emite uma segunda nota sobre o programa Futuris, logo depois dessa reunião. em junho. Então, no dia 2 de junho desse mês, sem a gente também não ter mais discutido, nem no CONIF, nem no próprio MEC, a gente, mais uma vez, é surpreendido com o encaminhamento desse projeto que é publicado lá no diário oficial, o projeto de lei Futuris encaminhado junto com a exposição de motivos para o Congresso. Então, em tempos dessa suspensão e de trabalho remoto nossa e do país e do próprio Congresso, houve uma certa preocupação de que esse processo e esse projeto pudesse tramitar lá sem a gente estar acompanhando. na época ele teve grande repercussão, mas agora, devido a essa, todo esse momento de angústia que estamos vivendo, ele pode seguir o tramite sem o acompanhamento. O CONIF tem feito, junto à sua assessoria parlamentar, um acompanhamento diário desse projeto de lei. Então, há realmente grandes preocupações, até porque houve, do nosso ponto de vista, uma inteira exclusão dos agentes públicos, dos reitores, da própria comunidade, dos dirigentes, das representações coletivas nesse debate. Um projeto que, no seu mérito, altera 18 leis em vigor e questões, inclusive, da autonomia das instituições. Então, traz aí conceitos delicados, complexos, em relação a organizações sociais, contrato de desempenho, fundos patrimonial, fundo soberano, sociedade de propósito específico, contrato de gestão, temos que, que a gente não tem uma certa, conhecimento profundo de como eles podem afetar a vida das nossas instituições. instituições. e vem alguns questionamentos, as instituições de ensino, universidades, institutos, farão parte do mercado de ações? Então, será que isso não é uma forma do governo querer intervir na autonomia das instituições? A gente vai, a gente vai, vai sobreviver, então, da captação de recursos externos, por meio de serviços, essas organizações sociais são necessariamente, são importantes para o funcionamento das nossas instituições? Trata também, lá, da indicação de outras pessoas que possam participar desse processo? se a gente entende que os melhores quadros de gestores estão nas nossas instituições, não só nas empresas privadas. Quais são verdadeiramente as contrapartidas e os benefícios desse projeto que até então não ficou claro? E a pactuação desses indicadores que vão ser acompanhados e monitorados pelo Ministério? Então, é também uma, que tipo de indicadores são esses, né? Então, e aí, esse, esse projeto é encaminhado ao Congresso sem, sem uma conversa ainda preliminar e no momento de, de pandemia que hoje, com todo respeito, penso que a grande preocupação deva ser com, com a saúde de todos os, os brasileiros. Bom, e a gente sabe, quem acompanha um pouco, quem sustenta as instituições de ponta no mundo inteiro em relação às atividades da formação de pesquisa, inovação, é o poder público. Há uma participação, claro, da iniciativa privada, mas a grande, o grande montante de investimentos é realizado pelo poder público. então, coloquei aqui anexo a primeira nota do CONIF sobre o programa Futurice, né, tratando aí dessa inteira exclusão, foi muito chato para a gente, né, na verdade, no lançamento oficial, só estava a lista lá dos reitores das universidades, isso é um processo também de construção, né, em relação a essa, essa pedida provisória 979, foi publicada essa semana, né, o outro, já uma grande, uma grande preocupação, né, mas a fala é muito em relação às universidades, né, e houve realmente uma certa exclusão, né, dessa, dessa discussão, em particular para os institutos federais. Bom, naquela época, a gente tinha uma, uma indefinição, né, um contingenciamento em relação às questões de orçamento, né, bom, então, isso foi a primeira nota do CONIF, e teve uma segunda nota também, né, que foi baseada numa análise da nova minuta, né, que, e aí foram identificadas mudanças na, na proposição do texto, né, e aí houve um entendimento que não, não, que esse projeto não objetiva ser uma política pública para a amplitude e a diversidade de ações realizadas que a rede já, na verdade, já vem fazendo há muito tempo. Então, quais são as consequências, os riscos, os benefícios, né, em relação ao próprio patrimônio da nossa instituição, qual é a necessidade de se estabelecer um contrato de desempenho, quais são os indicadores que serão usados, então, são muitas questões, quais são os reais avanços da proposição em relação ao marco legal da inovação que penso que a professora Eunice vai, vai tratar de forma muito mais apropriada com a gente. Então, e quais são realmente, como a gente vai, vai relacionar os objetivos postos na lei de criação dos institutos, né, com esse financiamento aí, externo. Então, foram essas, as considerações em outubro de 2019. Bom, caros conselheiros, foi basicamente um histórico rápido aí e como esse processo passou aí no CONIF e nas nossas instituições. Então, deixo aí aberto a fala para os conselheiros. Ao sinal, a gente já convidaria, então, peço permissão para convidar o professor Márcio Iabe, que se debruçou, que vem estudando, acompanhando ou, então, das audiências públicas para discutir esse tema tão importante e preocupante na nossa instituição. Posso falar, então, professor Guedes? Pois não, Márcio. Ok, então, bom dia a todas e todos agradeço aí o convite do professor Guedes para poder, o professor Guedes pediu para eu trazer as preocupações, as principais preocupações depois de alguns estudos, depois das audiências e o meu acompanhamento a esse projeto de lei. então, eu vou tentar fazer uma fala breve, objetiva, e onde eu vou focar nas preocupações que eu gostaria de apontar para todos os senhores e senhoras. Em primeiro lugar, eu sempre gosto de fazer uma contextualização que eu acho extremamente pertinente nesses casos. Eu tenho aprendido muito sobre a diferença entre políticas públicas de governo e políticas públicas de Estado, principalmente porque eu participo de um grupo de pesquisa que é liderado, inclusive, pela professora Clé Dilma, onde eu tenho aprendido muito com ela, com a professora Elione, que é orientadora dela no doutorado, tenho aprendido muito mesmo com essas professoras, e existe uma grande diferença entre políticas públicas de governo e políticas públicas de Estado. Eu nunca me esqueço quando eu vi uma política, duas políticas do governo Lula. A primeira, não quero fazer nenhum tipo de elogio a qualquer tipo de governo, só quero relatar algumas questões para essa contextualização rápida. Uma política era, quando eu vi uma empresa estatal criada no Acre para produção de camisinhas, isso no governo Lula. Inicialmente, eu fiquei impressionado, nossa, uma empresa estatal de camisinha, no Acre, tem a ver, mas depois, quando eu fui estudar, eu vi lá, na realidade, é porque o Ministério da Educação tinha que produzir muito preservativo, ele já tinha um gasto muito alto com preservativo, daí decidiram fazer uma empresa estatal lá no Acre, onde tem muitas agricultura familiar na área de seringas, para que aquelas famílias pudessem produzir a seringa, vender para a empresa estatal, e a empresa estatal já tinha garantido a compra desses preservativos por causa dos programas do Ministério da Saúde. Eu achei fantástico, uma ideia realmente fantástica. Já existia o orçamento público. Outro é, um outro projeto do governo Lula também, que ele pegou e o governo pegou e já existia um programa, eu não lembro agora se é penádio, não estou lembrado agora, mas é um programa de compra de matéria-prima para merenda escolar. E foi instituído que 30% daquela verba teria que vir também de políticas, teria que vir da agricultura familiar. E lá em Viçosa, num projeto de extensão da minha comunidade que eu participei, eu fiquei impressionado como 11 das associações, dos grupos lá de produtores de agricultura familiar, eles dependiam plenamente antes desse programa para vender a saca de inhame, por exemplo, por 80, 90 reais. Quando chegou o Temer, caiu grande parte dessa política e quase não compravam, eles tinham que vender para atravessadores por 30, 40 reais e eles estavam meio sem saber o que fazer. Então, a gente percebe que algumas políticas públicas, às vezes, elas contribuem bastante para uma sociedade tão desigual como a nossa. Mas o que nós vemos hoje em dia de políticas públicas ou de políticas de Estado do governo atual? A única coisa que a gente vê é essa característica do neoliberalismo, que é preciso contextualizar isso para a gente entender esse PL que é o futuro e um outro que é uma PEC, uma emenda, uma proposta de emenda constitucional que os dois juntos realmente traz uma grande preocupação para a gente. A característica de uma economia neoliberalista, a gente sabe, pelos estudiosos da escola austríaca, é, primeiramente, mínima cobrança de impostos e, depois, privatização de serviços públicos. Mínima cobrança de impostos exige que o orçamento seja reduzido ao máximo, porque daí pode-se cobrar o mínimo de impostos possíveis, certo? Nós sabemos disso, nós sabemos que o Paulo Guedes, o ministro atual, ele tem essa política, se é correta ou não, como eu falei, não vou entrar nesse mérito, mas nós sabemos disso. É uma política muito clara, eles querem reduzir o gasto público para poder reduzir os impostos e querem também a privatização dos serviços públicos. Mas não pegar essa questão da mínima cobrança de impostos ou redução dos gastos públicos. Existe uma PEC que está no Senado Federal desde 2019 que é a PEC 188, a PEC Mais Brasil Menos Brasília. Relator atual é o senador Márcio Bittar, o último local foi 22 de fevereiro de 2020 na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e é uma matéria que está com a relatoria. Essa PEC, gente, propõe, por exemplo, a mudanças na regra que hoje destina percentuais fixos da receita com gastos em saúde e educação, permitindo que gestores públicos tenham mais flexibilidade para escolher o que é prioridade. Eu me lembro claramente do, acho que é deputado, né, Paulão, quando esteve lá no auditório do Campus Maceió e ele falou, se for analisar direitinho, os políticos sempre vão pelas prioridades e talvez a saúde seja mais prioridade que é a educação. Isso no ano passado. Qual seria a prioridade hoje em dia? Qual será que vai ser a prioridade daqui para frente? Qual será a prioridade para gastos públicos? Então, essa PEC, ela permite que não tenha valores, uma porcentagem específica para a educação. É uma porcentagem, eles respeitam a Constituição, uma porcentagem para os dois, mas se a maioria dessa porcentagem vai para a saúde, vai depender de prioridades. Então, essa PEC 188 que está lá no Senado, se a gente pegar e analisar, por exemplo, também o que acompanhou o projeto de lei 3076 de 2020, que é o Futuris, a mensagem 302, quando a gente lê isso, daí a gente pode entender realmente esse contexto neoliberal do governo atual. Então, deixa eu só apresentar para vocês partes dessa mensagem presente-se 2. Então, o Programa Universidade Institutos Federais Empreendedores Inovadores Futuros está direcionado a instituições federais de ensino superior e tem por finalidade criar condições e incentivos para que essas instituições expandam as suas fontes adicionais de financiamento sem prejuízo ao investimento público que sempre fez e sempre fará dela patrimônio de todos os brasileiros. Ok. Então, se por acaso vem um contingenciamento ou um corte em função das prioridades que poderão surgir a partir de agora, e se por acaso essa PEC realmente for aprovada, o que vai acontecer? Vai existir um orçamento, lógico, como ele fala aqui claramente, para a educação e para a saúde. Mas, e se for menor? Se for menor, daí o futuro e se ele entra como essa condição para se expandir as fontes adicionais de recursos. Aí é que está a questão. Se a gente continua, por exemplo, com a mensagem 302, olha só o que ela fala aqui no item 4. Não obstante o dever, olha só a preocupação logo de início na apresentação do projeto Futures. Não obstante o dever do Estado de intervir na educação superior, tampouco se pode ignorar dois fatos essenciais. O primeiro é a limitada capacidade do orçamento público para atender as diversas e relevantes demandas sociais. Limitação essa particularmente proeminente quando se atenta para o fato de que o Brasil é um país de dimensões continentais, é o quinto maior do mundo em tamanho de território, de renda média alta, de acordo com o Banco Mundial, é heterogêneo sobre diversas perspectivas e que ainda precisa universalizar o acesso a serviços públicos essenciais. Percebem? Então, logo nas primeiras preocupações, realmente não é a educação do povo para o desenvolvimento de um Estado, de uma nação. Não se percebe aqui uma política de Estado, de nação. Percebe-se uma política nitidamente clara, voltada para o que? Pensar na redução de orçamento. O item 5, ele fala, o segundo fato essencial sobre as restrições orçamentárias, ainda mais severas que se impõem em períodos de crise fiscal, como que se observa no atual momento do Brasil, por causa da pandemia, fazendo-se necessárias medidas como a que vigora na forma do novo regime fiscal. Item 6, tendo em vista a finitude do orçamento federal, a diversidade de demandas sociais por atender e as limitações adicionais que, impreterivelmente, um novo regime fiscal impõe, torna-se indispensável que as instituições federais, universidades, institutos federais, impulsionem suas fontes adicionais de recursos. Percebe a preocupação realmente, está voltada para a questão de ampliação de recursos adicionais? Caso haja uma redução, um contingenciamento ou um corte de orçamento, o futuro, isso nada mais é do que uma política voltada a melhorar as condições institucionais para que isso ocorra. Logo no início, eles deixam claro isso. Item 7, os objetivos do projeto são incentivar fontes privadas, adicionais, de financiamento para projetos e programas de interesse de universidades e institutos federais, promover e incentivar o desenvolvimento científico, sim, claro, a pesquisa, capacitação científica tecnológica, a inovação, fomentar a cultura empreendedora em projetos e programas destinados ao ensino superior e estimular a internacionalização. Aqui os três eixos. Sim, com certeza, porém, incentivar fontes privadas adicionais recursos para esses três eixos. Eles falam ainda, no item 10, o foco na pesquisa, no desenvolvimento tecnológico, na inovação, no empreendedorismo, na internacionalização, tem como objetivo primordial aprimorar esses eixos dentro das universidades e dos institutos federais, por meio de um modelo ágil, eficiente, flexível, descentralizado e desconcentrado, com recursos específicos, buscando integração maior das instituições universitárias ao ambiente o quê? Produtivo e as necessidades da sociedade. Olha o que ele fala no item 11, o modelo atual de pesquisa nas universidades e nos institutos federais do Brasil é um modelo pesado, burocrático, que não atende mais as necessidades do pesquisador. pesquisador. Nossa, interessante isso, né? Pesado e burocrático não atende mais necessidades do pesquisador, mas qual pesquisador? O pesquisador que vai para a questão da produção, né, mais voltada para o mercado ou para as reais necessidades da sociedade? Daí entraria a produção da pesquisa, como eles falam, voltada para questões científicas, né, na área de produção industrial e assim por diante, ou para as reais necessidades da desigualdade da sociedade? Percebe? Então, ele fala, cabe enfatizar que os objetivos almejados pelo futuro e se serão buscados sem comprometer em nada a autonomia didático-científica, administrativa, da gestão financeira e patrimonial que o artigo 207 da Constituição garante às universidades brasileiras, inclui aí também os institutos federais. Ou seja, tudo bem, não vamos mexer na autonomia dessas instituições federais, mas, se reduzir o orçamento, nós estamos dando uma condição para que elas possam buscar fontes adicionais. Se, de repente, em função das prioridades que pode vir com essa PEC 188, se as prioridades vão ser redução, ampliação do orçamento para a saúde e redução do orçamento para a educação, eu não vejo nenhuma dificuldade do atual ministro da educação, que, vou só fazer uma ilustração, me perdoem, mas, quando ele chega e abre aspas, ele chama os membros lá do STF de abre aspas vagabundos, né, fecha aspas vagabundos, né, e botá-los na prisão, vai saber se um dia eles vão pegar o futuro e falarem assim, mas nós demos as condições agora, vamos botar esses servidores, abre aspas, vagabundos, fecha aspas, para trabalharem, para buscar recursos, para serem mais patriotas e assim por diante, percebe, assim, eu fico realmente, como o senhor Guedes pediu para trazer as minhas preocupações, eu fico realmente preocupado com uma situação dessa, porque um governo que realmente coloca, olha os tratamentos que eles têm com as instituições, vocês acham que, será que eles estão promovendo isso daqui numa hora de redução de orçamento, eles não vão chegar e simplesmente botar a gente para buscar recursos no mercado? De que forma? Através desses três eixos? Então, eu já estou quase finalizando, mas para a última parte que me chamou a atenção dessa mensagem 302 que acompanhou esse projeto de lei no Congresso Nacional, é, o programa futuro se confere a possibilidade de as universidades, institutos federais participantes que celebrarem com as fundações de apoio instrumentos jurídicos específicos para projetos de produção, fornecimento e comercialização de insumos, produtos e serviços no território nacional e no exterior. Ou seja, de onde viriam essas fontes adicionais? É aqui o que eles falam, celebrando instrumentos jurídicos específicos que o projeto futuro se vai permitir, como o Sr. Guedes falou na mudança de diversas leis, na produção, fornecimento e comercialização de insumos, produtos e serviços no território nacional e no exterior. Então, gente, assim, para para pensar, ok, vamos supor que de repente não tem jeito e nós fôssemos obrigados a aceitar e entrar nesse programa e nós vamos entrar, olha aqui, onde ele fala, no território nacional, vamos pensar só no território alagoano, território nacional do estado de Alagoas, para produção, fornecimento, comercialização de insumos, produtos e serviços para uma renda adicional. Nós vamos entrar para competir, é competir mesmo, a palavra exata é competir, com o SEBRAE, que já faz esse tipo de serviço no mercado, com o SENAI, que também já faz esse tipo de serviço no mercado, mas principalmente nós vamos ter que competir também com a Universidade Federal de Alagoas, porque se nós dois, nossa, essas duas instituições federais estiverem a entrar no mercado para buscar recursos adicionais, né, nós vamos ter que trabalhar em conjunto com a Universidade Federal de Alagoas, tudo bem, pode ser, mas qual das duas instituições tem uma capacidade maior de prestação de serviço e para buscar esse tipo de recursos adicionais? No programa Futurice, nas audiências, nós falamos, eles têm diversas formas de buscar recursos adicionais, uma delas, só para ilustrar, é a questão de pegar uma área nossa, como se acontece lá em São Paulo, com os estádios de futebol, e coloca lá, esse estádio de futebol agora é da Allianz, né, não lembro agora Allianz se é Bradesco, não lembro, mas é um estádio de futebol que não é mais Mineirão, que não é mais, sei lá, o nome de um estádio, mas passa a ser estádio de futebol Allianz, Bradesco Seguro. Nós temos condição de fazer isso hoje em dia? Então, essa previsão, de acordo com a mensagem, soluciona um grande entrada no que tem de dificuldade das universidades e institutos federais a exercer essas atividades. Para isso, o que eles querem? Que a gente possa utilizar a promulgação, o novo marco do empreendedorismo, que eu acho que a professora Eunice vai falar. Gente, a questão é muito simples. Se nós formos utilizar o nosso NIT, ou, igual a outras institutos federais, já utilizam organizações sociais, como é o caso da Embrapi, né, onde, quem é que utiliza a Embrapi hoje em dia? o Instituto Federal Goiano, também, o próprio IFPB, que eu conversei com o diretor lá do Polo de Inovação, eles são encantados com a Embrapi. A Embrapi realmente contribuiu bastante para eles, como contribui para o Instituto Federal Fluminense. Se você pegar um projeto, dos 13 projetos do Polo de Inovação do Instituto Federal Fluminense, no ano passado, isso ainda sem ser projeto Futurice. Empresas entraram com 828 mil reais, a Embrapi conseguiu do governo federal 1 milhão e 600 mil reais, o Instituto Federal Fluminense entrou com 1 milhão e 647 mil reais, mas em serviço, em mão de obra, para poder executar esses projetos de inovação. Isso é uma coisa, nós trabalhamos dessa forma, através do nosso NIT, altamente competente aí na frente da Pró-Reitoria de Pesquisa com a professora Eunice, sabe, a gente poder trabalhar, promover a inovação, mas sem a gente se preocupar em buscar recursos para financiar isso, é uma coisa. Outra coisa é a gente ter que entrar no mercado para fazer com que isso aconteça, para a gente buscar recursos adicionais para talvez suprir a redução, cortes de orçamento, é muito diferente, sabe? Então, é uma preocupação? Sim, para mim é uma grande preocupação. Para finalizar, eu só relato aqui rapidamente, quais são os elementos? Contrato de desempenho, por exemplo, daí o Futurice vai promover um contrato de desempenho com as instituições, com o Instituto Federal de Alagoas, que não está claro ainda no projeto, vai vir posteriormente. Então, qual vai ser esse contrato de desempenho? Um instrumento jurídico que vai dizer se nós estamos desempenhando bem a nossa parte no projeto Futurice, no programa Futurice, ou não? Que tipo de desempenho vai ser se nós estamos conseguindo alugar áreas do Instituto Federal de Alagoas, vender patrocínio de eventos, utilizar a Lei Rouanet? Olha só um exemplo, utilizar a Lei Rouanet, nós vamos poder utilizar a Lei Rouanet. Puxa vida, nós vamos entrar em concorrência com um monte de instituições que já realizam eventos aqui em Maceió, com muita dificuldade. Eu conheci várias empresas organizadoras de eventos aqui na época que eu trabalhava na Unimed Maceió, que iam buscar patrocínio, a gente entraria com a Lei Rouanet, eles entrariam com a Lei Rouanet, então, parte dos impostos iriam, nós não iríamos pagar esse imposto, iriam dirigir para esses eventos, era a maior dificuldade no estado de Alagoas. Imagina se nós tivermos que fazer isso. então, é realmente uma grande preocupação, é uma grande preocupação onde essa questão desse contrato de desempenho vão ter que estabelecer indicadores de resultado na nossa parte, daí nós vamos utilizar uma fundação de apoio ou uma organização social como a Embrapi, nós vamos ter a possibilidade de concessão do direito, como eu falei, de nomear name rights, instrumentos jurídicos confere a nós a possibilidade de nomear a nossa piscina do campus Maceió, o nosso estádio do campus Maceió para alguma instituição privada daqui de Alagoas, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, daí tudo bem, é como eu falei, nós podemos trabalhar dessa forma, mas tendo que buscar recursos, para para pensar a quantidade de professores que já trabalham na área de profissional técnica na Universidade Federal e nós, a grande parte dos nossos professores são do ensino da formação geral, nós não temos todos os professores na área técnica, se nós formos entrar nessa área para buscar recursos adicionais, que dificuldade nós vamos ter? Eles falam da sociedade de propósito, startup, eu não gostaria de entrar nesse mérito agora, eu acredito que alguns professores vão falar sobre tudo isso, é muito importante a inovação, o empreendedorismo, a internacionalização, mas com a finalidade de buscar recursos adicionais, aí realmente eu fico muito preocupado, muito preocupado se nós vamos conseguir atender a esse contrato de desempenho, atingir as metas que seriam impostas, se nós não vamos ter que mudar o nosso foco realmente, que é uma educação transformadora, com abordagem transformadora, para uma educação que, nossa, é muito complicado. E, para finalizar, gente, eu vejo assim, professor Guedes e demais, duas ações, e eu acho que nós precisamos realmente se preocupar. A primeira delas é atuar lá nas instâncias do Congresso Nacional. Existe uma frente parlamentar mista da educação, que foi fundada em abril do ano passado, que é composta por 301 deputados federais e 38 senadores. Eles se reuniram para defender uma educação pública de qualidade. Será que não está na hora, de repente, de realmente buscar os membros dessa comissão parlamentar mista? Já pensou se todos os institutos federais e todas as universidades realizassem eventos ao mesmo tempo e cada uma chamasse membros desses parlamentares e enxurraça os e-mails deles de informações, sabe? É um momento realmente de luta, porque se for provado dessa forma, realmente eu tenho uma grande preocupação. Eu que estou na frente do departamento de graduação, qual vai ser o nosso foco? A educação de qualidade social ou realmente fazer com que os nossos professores... Eu vejo grandes possibilidades em três cursos. Hotelaria, gestão, turismo e alimentos. Eu acho fantástico esses três cursos que nós temos. Eu conversei com a professora de alimentos, professora Cecília, nós já temos alunos no curso de alimentos que já trabalham aí na moinho motriz, abrindo os hotéis. Nós temos condições de atuar nessa área no mercado, no turismo de Alagoas, mas se for para buscar orçamentos adicionais para suprir necessidades, realmente até que ponto isso vai se dar? Eu fico muito preocupado. E se for aprovado, realmente é como eu falei, a gente vai ter que o projeto futuro se for aprovado, nós vamos ter que decidir se vai participar ou não. Se não participar, de repente um dia a gente pode chegar a ficar com orçamentos muito abaixo das nossas necessidades. Se nós participarmos, nós vamos entrar, ter que entrar nessa, esse mercado, entre aspas, né, de produção acadêmica para busca de recursos adicionais. universitários. Então, professor Guedes, demais, me desculpe qualquer coisa, eu realmente estou um pouco preocupado, eu trago aqui essa preocupação, fico aberto a qualquer tipo de questionamento para especificar mais, mas realmente o projeto futuro se, olha, só para finalizar, perdoe-me, eu faço uma pesquisa, por causa do doutorado, uma pesquisa de estudo comparativo com a Finlândia, e eu estou estudando exatamente o futuro se da Finlândia, que não é Futurist, é o plano estratégico do Ministério da Educação da Finlândia, tem uma diferença gigantesca, eles realmente têm uma proximidade com o mercado, mas é completamente diferente de buscar para poder reduzir o orçamento e forçar a gente a uma série de coisas, e vocês sabem também que já estão falando até em renda universal básica aqui no Brasil, uma espécie de Bolsa Família na forma de renda universal básica, que é um projeto do neoliberalismo, porque para eles é muito mais fácil, muito mais fácil dar essa renda para as famílias e elas que buscam uma escola particular do que realmente o Estado ter que garantir a estrutura mínima de educação pública e gratuita, percebe? Então, é muito preocupante, os caminhos que estão se dando são muito preocupantes, então, me desculpem qualquer coisa, exaltação, mas eu me coloco à disposição. Professor Guedes, é isso. Professor Guedes, eu queria a licença para dar um informe de um minuto. Tranquilo, muito obrigado, Márcio, pela bela explanação, pela fala muito objetiva e esclarecedora. Muito obrigado. Eu também tenho um informe de dez segundos, eu tenho um informe de dez segundos, Guedes, depois do jato. perfeito, perfeito Abel, só para verificar, algum conselheiro gostaria de fazer alguma fala, algum esclarecimento em relação ao que foi pontuado aí pelo Márcio? Bom, não tem, então, passa a palavra pela ordem aí ao pedido ao conselheiro Japa e a seguir ao conselheiro Abel Coelho. Bem, bom dia a todas e todos os participantes. Eu trago, eu trago um informe a título de incentivo à rejeição de projetos de intervenção e projetos antidemocráticos como é o Futurice. Há cerca de 30 minutos atrás, o Davi Alcolumbre tuitou, acaba de assinar o expediente de devolução da MP 979 que trata da designação de reitores por violação aos princípios constitucionais da autonomia e da gestão democrática das universidades. Cabe a mim como presidente do Congresso Nacional não deixar tramitar proposições que violem a Constituição Federal. O Parlamento permanece vigilante na defesa das instituições e do avanço da ciência. Então, a partir do Alcolumbre nós já temos um passo à frente da democracia e temos a oportunidade de, enquanto Instituto Federal, dar outro agora de manhã. Obrigado pelo espaço. Uma preocupação a menos agora. Ok, já. Muito obrigado pela informação. Conselheiro Abel, Coelho. Professor, é só sobre a lista de presença. Desculpe, Abel, pode falar. É só sobre a lista de presença, pessoal. O link está aí no chat para todos assinarem, inclusive convidados. Eu confesso que fiquei em dúvida se usaria a palavra convidado, se algum conselheiro puder me ajudar, se a palavra não for essa. Enfim, eu usei convidado para os não conselheiros e a lista tem a opção para as duas, para todo mundo assinar, está certo? Conselheiros e não conselheiros podem assinar a lista de presença, está aí no chat. A gente vai ficar durante a reunião replicando a lista. E quem assinou a anterior, por favor, desconsidere porque ela não estava aberta para e-mails que não são arroba e falda. Essa está aberta para todos os presentes assinarem. É isso. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiros. Bom dia a todos. É, professor. Muito obrigada, viu, Abel? O professor Hugo, está escrito. Existe. Ok, conselheiro Hugo, com a palavra. Oi. Isso. Deixa eu só... O momento de fala vai ser agora, professor, todo mundo vai explicar e depois a gente vai falar. Porque se foi, eu espero. Bom, você pode se manifestar agora em relação à fala do IAB, mas teremos também a fala da professora Eunice, da Carol, da Clé-Diva, do Abel, mas fica à vontade. Certo. Então, eu vou tentar ser bem objetivo só por falar do IAB para poder me posicionar depois. Primeiro, parabenizar pela fala, viu, IAB? E, sobretudo, por essa contextualização do neoliberalismo. Acho que isso é extremamente importante e fundamental a gente atentar a isso. E a sua fala, ela me representou muito. Eu só queria dar um adendo a ela quanto à questão do que a gente pode fazer, né? E você usou a palavra luta. E, novamente, eu concordo muito com você. Eu acho que, sim, uma saída é sim discutir com os parlamentares que, no jogo democrático, embora nós tenhamos discordâncias da maioria deles, em especial do presidente, falo especialmente por mim, eu acho que é importante a gente manter um diálogo, mas eu acho que essa luta perpassa muito, e é só isso que eu vou registrar, para não me estender muito, porque eu vou voltar a falar novamente após as demais falas. eu acho que a gente não pode perder a perspectiva de que a educação pública no Brasil, ela foi forjada nas lutas de rua. Infelizmente, com essa pandemia agora, nós não estamos podendo ir às ruas por questões óbvias, porque nós não somos terratuanistas, anti-ciência, mas tão logo essa epidemia ou pandemia para mim, o louco caiu. Eu acho que ele não aparece mais aqui, não, na tela, não. Bom, espera um minutinho, se ele não voltar, a gente convida, então, aí, se algum seliro tiver mais alguma, alguma fala, senão a gente convida a professora Eunice Palmeira para a reitura de pesquisa pós-graduação e inovação para fazer uma fala em relação ao eixo respectivo. Pessoal, peço desculpa, aconteceu alguma coisa aqui que caiu. Eu peço desculpa, aconteceu alguma coisa aqui que caiu, não sei se tem outra fala. Perfeito, perfeito. Pode continuar, Hugo. Posso continuar? só uma pergunta, presidente, até onde vocês ouviram para eu não ser repetitivo? Alguém pode me ajudar? Até onde vocês ouviram? Só para eu não ser repetitivo. Você falou que a questão que você não concorda muito com algumas falas, o posicionamento da frente parlamentar e da educação. Não, eu concordo. Não, o Iale só congindo, não é que eu não concordo, eu concordo. eu acho, inclusive, que essa também é uma das ferramentas. Se eu não me fiz entender, eu corrijo, eu concordo. Acho que é importante, a gente, foram ele, democraticamente, acho que é uma via a ser tomada. Mas aí, eu só queria registrar na minha fala que embora concorde com o fato essa é uma ferramenta, nós temos que ter o entendimento de que a educação pública foi construída no Brasil nas lutas de rua. Isto é, então, logo nós controlemos essa epidemia, essa pandemia, nós temos que ter consciência que vamos ter que... Hugo, a gente está tendo dificuldades, Hugo, está tendo cortes na sua fala. seja institucionalmente, com os nossos projetos de pesquisa, com os nossos projetos de extensão, seja como se... cidadãos políticos para defender a educação pública, mas eu acho que passada a pandemia é lógico... É, Hugo, mesmo com a câmera fechada, continua, continua com dificuldades aí. Não sei se saiu agora, ainda continua. Hugo, você me escuta? Não, não, não. O microfone dele passou, está desligado, o microfone e a câmera. É. Ele continua na sala, mas o microfone e a câmera estão desativados. Estou ligando agora. Eu ouvi, podem retomar a reunião, no fim, eu retomo essa minha fala e concluo, mas eu quero dizer que eu concordo, Viab, parabéns pela fala. E aí eu vou me ausentar um pouco da reunião porque eu vou tentar mexer na internet que pode ser um problema aqui em casa. volto já. É, agora com a câmera fechada melhorou, me parece, Hugo. Então, deixa eu concluir que agora é rápido. As lutas no Brasil em defesa da educação pública foram forjadas na rua. Nós não vamos e nem somos loucos, terraplanistas, anti-ciência, para estar convocando servidores para ir às ruas agora aos milhares, por motivos óbvios. Mas, tão logo possamos, junto com a sua proposta, Tiabe, que é uma proposta que eu concordo, repito, que podem não ter ficado bem entendido a todos, que eu concordo, mas vamos ter que ir às ruas, fazer o que foi feito historicamente no Brasil, uma defesa da educação pública e, no nosso caso, uma educação pública federal. Seja institucionalmente, com projetos de pesquisa, projetos de extensão, que atendam as comunidades, que mostrem quem nós somos, seja na luta diária, como cidadãos políticos que somos, e todos aqui, somos cidadãos políticos, e vamos manifestar nossos relacionamentos nas ruas. Finalizei. Finalizei. Ok, Hugo, muito, muito obrigado. Mais algum conselheiro, eu gostaria de usar a palavra? Fazer uso da palavra? Inscrito, não, professor. Ok, Leiberg, então, muito obrigado. Convido, então, a professora Eunice para fazer uma fala em relação ao eixo da pesquisa Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, eixo 1 do projeto de lei Futuris. Bom, bom dia a todas e a todos. Eu queria já iniciar minha fala parabenizando a fala do professor Márcio Iabe, também me contempla bastante, muito do que ele coloca, essa contextualização muito importante, eu considero, e esse novo formato de educação, né, que vai na contramão daquilo que a gente já vem desenvolvendo. Eu vou fazer aqui uma explanação, também vou procurar ser objetiva, eu vou trazer aqui uns slides para vocês, para apresentar já ações que o Instituto Federal vem realizando e apresentar os dois eixos, na verdade, né, porque o primeiro eixo ele fala do desenvolvimento tecnológico e inovação, e o segundo eixo ele fala do empreendedorismo, que também está dentro do âmbito da Proreitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação, tem muitas ações relacionadas ao eixo 2 também. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. vocês estão vendo, só lembrando que eu não vejo vocês, né, estão vendo aqui os slides. Ok, Silvio. Bom, então, a gente vai mostrar aqui as ações de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, e também de empreendedorismo nos anos mais, nos anos de 2019 e 2020, que foram anos em que a gente avançou muito mais em ações dentro do Instituto, né, ações que precisavam de normativos que foram criados antes desse, antes de 2019, mas a gente conseguiu avançar muito utilizando aí a lei da inovação, o novo marco legal e o decreto que regulamenta a lei da inovação. Então, eu queria fazer um demonstrativo geral para que a gente possa perceber que o que esse plano, né, o que esse projeto, ele traz, ele traz e faz referência à lei da inovação. Então, muita coisa a gente já vem desenvolvendo. O que está por trás desse projeto do governo, a gente, eu acho que aí o professor Márcio Iabe já deixou bastante, é claro, né, bastante explícito algumas, algumas referências a gente não tem uma medida clara de quais são as intenções, mas em outras ações a gente também percebe. E aí, a gente se pergunta por que que esse novo projeto, se existem essas leis e esses decretos, que a rede federal e as universidades federais já vêm atuando. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que tem nesse plano do governo, né, no eixo 1, ele coloca inicialmente o artigo 17, onde ele diz, então, o eixo 1, só para contextualizar, que é relativo à pesquisa, desenvolvimento e inovação, e no artigo 1, ele diz que as universidades e os institutos federais implementarão medidas de incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, prevista na lei 10.973 de 2004, que é a lei da inovação, e também na lei 13.243 de 2016, que é o novo marco legal. Essa lei de 2016, ela veio para aprimorar a lei de 2004, então, ela traz algumas alterações, algumas inclusões para a lei 10.973. Então, em seus regulamentos e na legislação aplicável, observados os requisitos estabelecidos para a fruição de incentivos ou benefícios de qualquer natureza. Então, a primeira coisa que ele diz é que a gente tem que implementar medidas de incentivo que estejam previstas na lei da inovação. E no parágrafo único, ele coloca que a execução do eixo 1, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, será norteada pela política de inovação de cada universidade ou instituto federal. Instituída, nós temos o disposto do artigo 15A da lei 10.973 de 2004 e de seu regulamento. Então, nesse parágrafo único, está claro que toda universidade e todo instituto federal precisa ter uma política de inovação e que ela seja instituída utilizando também esses termos do artigo 15A que eu vou apresentar aqui, trazidos lá da lei 10.973. Então, no artigo 15A coloca que as instituições, né, científico e tecnológico e inovação de direito público deverá instituir sua política de inovação, dispondo sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política industrial e tecnologia nacional. Isso foi incluído no novo marco legal como eu me referi antes, 13.243, e aí coloca a necessidade de que todos os institutos e universidades tenham a sua política de inovação. E no parágrafo único ele diz que a política que se refere ao CAPT deverá estabelecer diretrizes e objetivos conforme os instantes abaixo, né. a gente tem que estabelecer diretrizes e objetivos estratégicos de atuação institucional no ambiente produtivo, seja ele local, regional ou nacional. Temos que estabelecer diretrizes e objetivos de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de participação de capital social de empresas, para extinção tecnológica e prestação de serviços técnicos, para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos de capital intelectual, assim como também temos que estabelecer diretrizes e objetivos de gestão da propriedade intelectual e de transferência tecnológica. Também para a institucionalização e gestão do núcleo de inovação tecnológica, a UNIT, e para a orientação das ações institucionais de capacitação de recursos humanos, perdão, recursos humanos e empreendedorismo, inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual. E, por último, estabelecer diretrizes e objetivos para o estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, empresas e outras entidades. Então, isso já está previsto na lei, no artigo 15-A, e o principal aí é ter uma política de inovação em cada instituição dessa. Então, eu trouxe aqui uma lei de tempo para a gente implementar o IFAO com relação a sua política de inovação. Em 2010, o Conselho Superior, ele aprovou a resolução número 19, que cria o núcleo de inovação tecnológica, cria o NIT. Então, hoje nós temos o NIT e isso está instituído pela resolução criada em 2010. Em 2017, o IFAO criou aí sua política de propriedade intelectual inovação no âmbito do IFAO. Então, a gente teve a nossa primeira política de inovação em 2017 através da resolução número 6, aprovada pelo Conselho Superior. Só que, percebam que em 2016 foi quando teve o novo marco legal, né? Como eu falei, a lei da inovação é de 2004 e em 2016 nós tivemos a sua atualização através do novo marco legal. E a política do IFAO ela foi atualizada, ela foi criada em 2017, ou seja, logo após o lançamento do marco legal. Só que em 2018 foi publicado um decreto, o decreto 9.283 que regulava a lei de inovação estabelecendo medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Então, a gente teve aí, se eu não me engano, acho que foram seis meses, assim, que a nossa política acabou ficando desatualizada, porque quando ela foi publicada em 2017, seis meses, mais ou menos depois, saiu esse decreto que regulamentava a lei, né, e trazia algumas disposições que a gente precisava ter na resolução de 2017. E aí, o ano passado, nós enviamos lá da PRPPI, o pessoal da Proreitoria de Pesquisa, com o apoio dos estudantes do mestrado Profinite, que é o mestrado em rede, em propriedade intelectual, a gente tem esse mestrado lá na UFAL, esse mestrado funciona em rede, e esses estudantes nos ajudaram a atualizar a nossa política de propriedade intelectual, para que ela pudesse contemplar também o que estava disposto nesse decreto de 2018. Enviamos para o Conselho Superior o ano passado, lembro, acredito que o relator foi o professor Gilberto Neto, e quando foi agora em março, a política depois de aprovada, foi devolvida para a Proreitoria e publicizada agora em 2020. Então, hoje nós temos uma resolução, a resolução 13, que substitui a resolução 6, e que atualiza a nossa política de inovação de acordo com o decreto, com esse novo decreto. Então, a política de propriedade intelectual a inovação do IFAO, ela está atualizada de acordo com o novo marco legal. Inclusive, até para poder fazermos qualquer ação, isso era uma das coisas que, quando a gente enviava qualquer ação para a procuradoria, a primeira coisa que o procurador perguntava é, tem a política de inovação? A política de inovação já está atualizada? Então, isso nós já temos. Eu acho que esse é o primeiro ponto que fala o projeto de lei, que as universidades e os institutos precisam ter a política de acordo com o novo marco legal. Então, isso nós já atendemos. Segundo, são as ações que tem em todos aqueles incisos e os artigos também do projeto de lei. A gente vai tentar fazer algumas referências aos artigos do projeto de lei. Bom, o ano passado a gente lançou o edital de inovação. Foram cinco projetos selecionados com cinco empresas. Então, a gente começou a ter esse, essa aproximação com o mercado, com o setor produtivo, como a lei sugere, indica, e nós investimos aí 250 mil. Esses projetos entraram em execução esse ano, não puderam entrar o ano passado em função do bloqueio orçamentário, e para a administração desses projetos, para a execução desses projetos, nós precisamos da fundação. A fundação é quem tem feito a administração financeira desses projetos e enviado para a gente um relatório. Inclusive, semana passada eles enviaram, aliás, segunda-feira, segunda-feira enviaram um relatório para a Proreitoria, falando de todas as despesas que vêm sendo pagas. Então, com bolsas e aquisição dos equipamentos e dos insumos, a gente só transfere esse valor para a fundação e a fundação nos ajuda a administrar, o que dá uma agilidade muito grande para a instituição. Se a gente fosse administrar isso, teria realmente muitas dificuldades. Então, trouxe só aqui uma foto do dia que nós assinamos os termos de execução, foi em janeiro de 2020, e os cinco projetos andam aí em execução. Queria só também relatar que durante esse edital a gente tem lá escrito que 10% do valor dos projetos precisa ser aportado pelas empresas. Então, foi uma maneira que a gente achou de capitanear recursos de uma forma de ajudar na execução do projeto ter uma contrapartida por parte da empresa. seguindo aqui, como também a gente já publicizou, nós estamos aí com um trabalho junto com a Secretaria Nacional da Juventude de implantar seis espaços 4.0, que é isso também, a lei indica que a gente precisa criar esses espaços, criar essas infraestruturas, e aí tem um investimento de 1 milhão e 800 mil, aí a gente se pergunta como é que a gente vai administrar tudo isso, se administrar um edital de inovação com 250 mil, imagina 1 milhão e 800 mil, então a gente conta aí também com a fundação, para que a fundação de apoio nos ajude nessa administração desses recursos, na implantação desses espaços, e certamente esses espaços vão trazer novos projetos de inovação com projetos que visam solucionar problemas reais da sociedade junto também ao setor produtivo. Então é a nossa maneira também de se aproximar desse setor, né. Continuando aqui, também estamos montando um laboratório no campus Maceió, o espaço está sendo reformado, são 117 mil recursos próprios, com certeza a gente quando pensou também nesse nesse laboratório foi para que a gente pudesse ter um ambiente também um pouco diferenciado, de maneira que a gente pudesse receber algumas empresas, né, para que eles trouxessem aí as demandas reais da sociedade e colocar os nossos alunos em contato com essas demandas. Foi assim que a gente pensou nessa colaboração, nessa interação. E nessa necessidade que a lei traz de equipamentos e de infraestrutura. além disso, a gente também equipamentos que foram comprados e a lei ela também fala da questão da publicização, do incentivo, da motivação para a inovação e das parcerias com outros setores. Então, o ano passado a gente fez um evento em parceria com o SEBRAE, que foi um evento chamado Desafio Tecnológico e FALSEBRAE, que reuniu 72 alunos, isso foi, acho que, em novembro do ano passado. Foram nove campos que participaram, então, cada campus enviou pelo menos um professor ou um técnico administrativo para acompanhar os alunos e participar do evento e, ao final, os ganhadores fizeram uma visita a ambientes de inovação em São Paulo. Então, a gente está mostrando aqui ações que a política ela incentiva, ela indica e que estão sendo realizadas. E, segundo, a gente também criou a incubadora central, a InoveFAL, através da portaria 1408 e essa incubadora, ela deverá ter várias células, a gente está conversando também com o SEBRAE, fortalecendo essa parceria com o SEBRAE para que tenha capacitação, que é outra coisa que também é indicado na lei, né, a capacitação dos servidores dos docentes que atuam na instituição em relação a promover esses ambientes de empreendedorismo, incubadores e startups, nós estamos começando pela incubadora através dessa portaria de abril de 2020. Também temos feito a parceria com a SECTE, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado e também temos uma cadeira no Comitê Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse comitê reúne várias instituições de ensino, várias instituições também do mercado e do governo. então é um tripé aí que junto está elaborando uma política de inovação para a cidade de Maceió. E é uma associação também com a Amprotec, que é uma associação nacional de instituições promotoras de tecnologia e empreendimento, onde a gente também vai poder ofertar capacitação para o nosso corpo docente. Então, a incubadora foi criada, como também fala na lei, que é preciso essa criação. A política de auxílio ao pesquisador, que nós, inclusive, conversávamos aqui nesse conselho na semana passada, a política que foi publicizada através da resolução número 28 de 2020 e a sua portaria que determina suas normas, valores, enfim, a portaria número 1898 que vai poder ajudar o pesquisador de maneira direta oferecendo os recursos na sua conta de maneira direta através de editais. Então, a gente também já instituiu essa política e ele também fala também de toda uma divulgação nessa área, a gente também esse ano publicizou uma cartilha de inovação que vai reunir, melhor, que reúne orientações sobre propriedade intelectual e industrial, direito autoral, proteção e transferência de tecnologia. E, ainda continuando esse conjunto de ações, a gente tem aí alguns pedidos de registro de patentes que nós alcançamos de 2019 a 2020. Nós temos seis pedidos de registro de patentes, nós temos nove registros de desenho industrial já concedidos pelo INPI e dois pedidos de registro de desenho industrial que nós solicitamos, ainda não, ainda está sob análise do INPI, eles ainda não concederam esse registro e 27 programas de software. Então, esses números, eles foram obtidos de 2019 para 2020. Antes de 2019, nós tínhamos apenas cinco programas de software registrados, hoje nós temos 27. Então, a gente vem cumprindo tudo que a lei da inovação coloca. Além disso, a gente teve o programa Centelha de Alagoas esse ano, em que a gente começou já desde o ano passado, junto com a FAPEAL, permitindo que a FAPEAL e uma equipe deles pudessem visitar o SCAMP e explicar o que significava esse projeto e esse projeto ele teria 26 finalistas que poderão ter aí empresas incubadas e nessa ação nós tivemos 182 projetos submetidos só do IFAL. Dos 182 projetos submetidos, nós tivemos 22 aprovados na primeira fase. Eu acho que essa é uma grande ação de promover e de incentivar o nosso corpo docente e discente e também os técnicos administrativos porque era possível para todos entender o que são essas ações de empreendedorismo e de inovação. Acho que foi uma grande ação. E no final nós tivemos dois finalistas. Dentre os 26 nós tivemos dois finalistas o primeiro colocado o professor Davi do campo Satuba e o sétimo colocado o professor Elias também do campo Satuba. Então acho que foi um resultado muito bom porque de fato fazer inovação a gente coloca 100 projetos para encontrar dois ou três que sejam realmente inovadores. Entretanto a gente sabe também que desses 22 aprovados na primeira fase e que não foram para o final vão ficar de fora. O que a gente tem que fazer com eles? A gente vai utilizar a nossa incubadora ou nossos projetos no IFAL para poder dar o apoio a esses projetos que não foram os contemplados do projeto Centelha. Além disso a gente tem uma série de editais da própria CETEC que estão saindo aqui estão sendo publicizados. Então a gente teve por exemplo projetos de combate à Covid nós tivemos dois projetos selecionados no edital da CETEC com apoio a ações da pesquisadores que estavam produzindo face shields então tudo isso a gente já tem feito para poder atender a sociedade e é num ponto de uma forma como a IAB coloca de uma educação transformadora as pessoas que estão nesse projeto pesquisadores envolvidos nesse projeto alunos inclusive alguns técnicos administrativos pensando em colocar o seu conhecimento a forma da sociedade no momento de uma pandemia e foram contemplados aí com alguns recursos que estão chegando e a gente está fazendo já a aquisição dos equipamentos e insumos o edital IFMAKER que foi um edital que saiu também publicizado pelo próprio CETEC esse edital a gente não publicizou o edital porque ele tem alguns requisitos muito específicos principalmente no que diz respeito à verticalização e aí numa reunião com o conselho de dirigentes a gente chegou aos três campos que contemplavam os requisitos solicitados requeridos pelo edital que são os campos Piranha, Sato Clube e Marechal e o engraçado não sei se é curioso acho que a palavra é essa esse edital ele traz como um dos requisitos que precisam ser atendidos é o credenciamento com fundação de apoio eu participei inclusive de uma reunião com a CETEC depois que eles lançaram o edital eles fizeram uma reunião onde a ideia era tirar dúvidas da rede sobre o edital e esse foi um ponto bastante questionado porque ele traz esse requisito como toda instituição teria que ter ou uma fundação própria ou está credenciada a uma fundação de apoio para poder dar vazão a esses projetos que vão ser desenvolvidos dentro dessa infraestrutura e algumas instituições não tinham credenciamento mas estava vendo como viabilizar não é às vezes muito rápido e nós temos esse credenciamento o que às vezes é contraditório quando o plano do governo ele inicialmente tira as fundações excluem as fundações de apoio e agora o edital da CETEC ele já pede esse credenciamento é claro que nesses editais tem pessoas da rede que estão tentando influenciar tentando colocar o posicionamento da rede por perceber a necessidade que a gente tem e da experiência que a rede tem que as universidades já possuem com as fundações de apoio o edital oficinas 4.0 que também é um outro edital que a gente deve lançar semana que vem é um edital a gente vai abrir um edital interno para uma chamada externa também da CETEC só que sai por meio do Instituto Federal do Espírito San também visando ter esses espaços né e o edital de iniciação tecnológica para a economia 4.0 que tem aí a previsão de selecionar 60 projetos dentro da rede então essas ações todas que eu coloquei é para demonstrar que a gente já tem percorrido um caminho que a política de inovação que é baseada numa lei de inovação e do marco legal a gente já vem percorrendo esse caminho agora eu trago aqui só mais 4 pontos que se a gente for olhar dentro daqueles incisos e dos artigos do plano do governo que a gente precisa talvez repensar um pouco por exemplo a questão do compartilhamento compartilhamento de espaço hoje a gente ainda não consegue fazer de maneira muito efetiva mas nós estamos ainda investindo muito nesses espaços como vocês puderam ver então esses compartilhamentos certamente serão consequências tanto que outras instituições possam compartilhar dos nossos espaços como a gente possa compartilhar dos espaços de outras instituições embora eu já diria que isso já se já ocorre dentro do IFAO em função do é de tal de inovação que permite esse compartilhamento de espaço de que a gente tenha esse contato com a empresa que a gente possa ir lá na empresa a empresa possa vir aqui então mas ainda de maneira muito tímida porque a execução dos projetos só começaram agora e em função da pandemia a gente está restrito a utilização desses espaços o segundo ponto são os conteúdos de propriedade intelectual empreendedorismo e inovação nas matrizes curriculares que também o projeto traz isso ele solicita que isso seja feito eu diria que assim a gente tem uma comissão de curricularização da pesquisa e da extensão e que esses assuntos serão certamente tratados lá já existe uma necessidade a gente percebe mas a gente também já vem difundindo esses conhecimentos através dos eventos como eu demonstrei através da cartilha que a gente lançou também acho que é passível de resolver isso no terceiro ponto quando ele chama a captação de recursos externos e aí eu acho que o IAB já se debruçou bastante sobre isso acho que a fala dele também é a minha a gente pensa da captação em que medida em que medida que a gente vai fazer essa captação de recursos então quando a gente lança o edital de inovação e diz que a empresa ela tem aí 10% ela pode contribuir com 10% dos recursos eu entendo que isso sim é uma parte de captação mas a gente não pode entregar também a educação para o mercado da maneira com que está posto lá no plano e outra é outro fator que ocorre outras iniciativas que ocorrem é que o NIT hoje ele recebe já alguns processos com propostas de projetos com empresas então eu também vejo que aí é uma forma de colaboração conjunta em que as empresas elas entram pagando bolsas por exemplo incentivando os nossos alunos trazendo material comprando equipamentos e insumos então a gente já tem inclusive alguns projetos lá eu infelizmente não posso falar muito porque tem a ver com inovação então tem sigilos queria também reforçar que tudo isso que está colocado que essas ações todas que eu coloquei e tudo isso que a gente precisa renovar e quando esses laboratórios estiverem em pleno funcionamento certamente isso vai ter uma demanda muito grande dentro do núcleo de inovação tecnológica e a gente vem também fazendo o fortalecimento da infraestrutura como pede a lei da inovação através do nosso NIT então hoje o NIT já conta com três pessoas três servidores eu acho que isso já demonstra também que nós estamos empenhados em fazer fazer com que todos os incisos ou pelo menos a maioria deles da lei de inovação eles possam ser atendidos e outra preocupação que eu trago aqui eu acho que essa é também bastante importante que eu já falei que eu achei essa de reforçar é as funções de apoio ou melhor as fundações desculpe ficou faltando aqui as fundações de apoio de ensino pesquisa extensão desenvolvimento tecnológico e inovação então eu acho que deu para perceber eu vou só corrigir aqui porque está me incomodando o fato de não ter aqui fundações as fundações de apoio se não fossem as fundações de apoio teríamos muita dificuldade de fazer executar esses projetos do edital esses projetos dos espaços da infraestrutura e outros que virão então a gente precisa muito da fundação de apoio e a fundação de apoio ela já tem uma expertise junto às universidades e também agora com os institutos que vem fortalecendo então essa é uma preocupação também que eu trago bom eu encerro aqui a apresentação demonstrando que a gente já vem atuando nesses eixos eixos 1 e 2 de ações de pesquisa desenvolvimento tecnológico inovação e também do empreendedorismo acho que isso demonstra eu acho que também a gente não precisa pegar todos os itens mas a gente grande maioria deles já fazem parte mas de uma maneira que a gente utiliza uma educação como diz o EAB uma educação transformadora e uma não uma educação que está sendo vendida ou comercializada obrigada professor Carlos Guedes a gente não te ouve sem se ligar o microfone professora Eunice sim parabéns aí pela apresentação de forma muito objetiva mostrou aí as ações realizadas na área da pesquisa do desenvolvimento tecnológico da inovação e do empreendedorismo então parabéns aí primeiro pela condução do seu trabalho não só seu você sabe disso é de uma equipe que você vem é pequena mas de portanto colaboradores que você conseguiu trazer aí dos camp para dar esse suporte ontem conversávamos você dizia que não estava dando conta estava todo mundo sobrecarregado de tantas ações aí então não é simples eu repito cada ação dessa teve muita dedicação mas muito trabalho muita conversa muito diálogo professora acompanhei de perto de manhã de tarde à noite nos momentos que você se dedica a dar conta de tantas ações de tantos desafios na sua corretora então parabéns aí pela pela forma humilde como você desenvolve essas ações e conduz parabéns de verdade eu tenho muito orgulho né então estenda estenda você sabe disso a cada a cada membro da sua equipe dos colaboradores das pessoas dos estagiários né parabéns pelo vídeo que já é um sucesso que você que você produziu bom deixa então aberto abra a palavra aí algum conselheiro que gostaria de fazer uso da palavra senão a gente já encaminha então convida a Carolina Duarte para tratar do eixo 3 internacionalização gostaria de fazer uma fala Carol em seguida a gente abre para Cléa Dilma para o Suabel e mais colegas da gestão dos conselheiros Bom dia a todos a todas professor Guedes e colegas eu vou ser bem objetiva professor Guedes eu acho que o professor Iabe tocou em pontos muito importantes e a professora Eunice também eu estou chegando agora nas relações internacionais e já tentei buscar bastante informação sobre o terceiro eixo a professora Eunice falou muito bem dos dois primeiros o terceiro eixo do Futurice que é justamente a internacionalização obviamente a internacionalização ela tem conexão com esses dois eixos anteriores ela se envolve com todos esses eixos apesar de estar de forma separada colocada aí nessa proposta do Futurice e nesse eixo da internacionalização existem três pilares fundamentais que o primeiro deles o primeiro pilar que sustenta esse eixo são as colaborações e as parcerias internacionais que é algo que historicamente no IFAO a gente vem buscando estabelecendo essas parcerias e essas formas de colaboração de uma forma muito estratégica e eu diria que assim é gradual a gente tem ideia que a gente precisa buscar instituições que possam realmente ser compatíveis com a nossa proposta de pesquisa de ensino e de extensão então a gente tem aí um histórico de parcerias internacionais obviamente eu reitero que eu estou chegando agora mas aí a gente já vem mapeando aí possibilidades eu tenho conversado com muitos professores de áreas específicas e é uma construção muito particular não é a coordenação de relações internacionais sozinha que vai construir essas parcerias essas parcerias tem que ser construídas diretamente com as coordenações diretamente com a proposta de ensino de cada curso que são a gente tem cursos muito perfis muito diferentes então esse é o primeiro pilar de construção aí desse eixo de internacionalização o segundo deles é a mobilidade internacional da nossa comunidade acadêmica é o segundo pilar estruturador a gente já tem um histórico cada vez assim eu estou tentando montar esse histórico inclusive estatístico de mobilidade de alunos de professores de técnicos a gente quer trabalhar nesses eixos a gente tem limitações aí de ordem não só de recursos mas a gente também tem limitações ligadas ao terceiro pilar que eu vou falar agora que é o nosso pilar linguístico a nossa política linguística que é algo que eu peguei esse histórico a gente tem uma política linguística que foi aprovada no final de 2018 acredito que não tivemos nem tanto tempo de trabalhar nessa política linguística mas é uma política linguística inclusiva ela inclui não só inglês e o espanhol mas também o PLA é o português como língua adicional e também libras e acredito que essa política linguística também ela se desdobra em outras ações que vai englobar também toda a questão da internacionalização do nosso currículo que é um item essencial para a internacionalização aí entra aí nessa interação com o ensino na transformação um pouco do nosso currículo e outros aspectos que eu não vou entrar agora eu tenho que trabalhar diretamente com as outras pró-reitorias e é uma construção conjunta mas esses três pilares ele deve envolver ações de curto de médio e longo prazo muitas delas nós já mapeamos mas é uma construção que já vem de muitos anos da coordenação de relações internacionais e eu não vejo muitas mudanças do futuro do futuro nesse sentido embora essa perspectiva de internacionalização na agenda do futuro do futuro isso não é objetiva elevar a qualidade do ensino formar cidadãos globais induzir uma participação junto ao que chama de economia global do conhecimento existe uma série de questões éticas e políticas em torno desse programa que são de certa forma contestáveis e acho que tanto o professor Eunice como o professor Iabe já mencionaram essa agenda eu acho também eu vou ser muito franca aqui em relação a todos eu estou chegando agora nas relações internacionais e no mundo das relações internacionais eu tenho lido um pouco e acredito e é meu ponto de vista pessoal preliminar que essas diretrizes elas são muito genéricas e não tão diferentes do que a gente tem buscado aqui dentro do instituto e só uma fala final eu até estou sendo bem breve objetiva mas numa dessas reuniões nos fóruns internacionais a gente mencionou essa questão do futuro e se houve uma discussão a gente ainda está nessas discussões é que o modelo de internacionalização ele jamais vai servir para todos e a gente precisa construir o nosso próprio modelo comparado com as universidades universidades que tem históricos aí de programas de internacionalização isso bem consolidado a gente ainda está engateando um pouco nesse sentido mas é importante reconhecer grandes conquistas nos últimos anos inclusive até nas ações propostas pelo futuro e se a gente tem tem algumas ações de curto prazo e de médio prazo uma delas por exemplo a dupla diplomação que a gente tem inclusive um aluno hoje em Portugal nessa dupla diplomação e é um projeto que a gente já vem buscando ampliação até para diversos cursos e é mais isso que eu queria fazer esse comentário que acho que essa construção ela já está encaminhando independente do futuro tá acho que se alguém quiser acrescentar alguma coisa aos professores que já falaram antes de mim o professor Guedes ok acho que a minha fala termina e finaliza por aí ok Carol muito muito obrigado e já agradecer esse teu essa tua dedicação a coordenação que tem aí conforme prevê o nosso regimento né propor diretrizes para uma política institucional na área de uma cooperação internacional de divulgar e promover a conscientização da importância das atividades dessa cooperação o intercâmbio com instituições né desde a professora Magna depois com a professora Carla Real e agora com você né e coordenar os processos de encaminhamento de estudantes do IFAO nós temos hoje estudantes lá em lá em Portugal e dar essa assistência também aos estudantes né então esse esse modelo de cooperação com o Instituto Politécnico do Porto também ele ele acontece como você comentou agora os programas de dupla diploação né também temos experiência né vamos tratar aí também do de programas de estágio remunerado com outras instituições cooperação tecno-científica entre a Universidade do Minho e o Instituto Federal temos aí alunos temos professores né também nessa nessa cooperação então são desafios que a gente já vem fazendo que os institutos já vem fazendo né então uns mais avançados outros outros menos né mas cada um dentro das suas áreas de atuação e de possibilidades então parabéns Carol pela pela fala pela condução dessa tão importante área da nossa instituição bom coloque então gostaria de saber se algum conselheiro tem alguma 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 pergunta alguma dúvida algum esclarecimento se não gostaria então para a gente finalizar ouvir a fala então da da professora e pró-reitora de ensino professora Cléa Dilma se ela gostaria de fazer uso da palavra professor Abel Coelho das áreas de ensino e extensão do IFAO bom dia bom dia a todos a todas gostaria professor de fazer uma fala muito breve não é primeiro saudar todos os conselheiros conselheiras convidados e convidadas e os jamais participantes dessa reunião extraordinária do conselho superior em que a pauta principal é o programa Futurice antes disso agradecer ao reitor pela deferência e a qualificação é um momento importantíssimo para mim do ponto de vista pessoal mas do ponto de vista acadêmico e profissional também tem desfobramentos muito importantes eu gostaria muito de agradecer a deferência mas para não ser repetitiva nem me alongar a fala queria chamar atenção primeiro para o lançamento o momento em que o programa Futuro em si ele é lançado no momento de uma crise muito profunda no nosso país quando foi anunciado o bloqueio orçamentário bloqueio para as universidades bloqueio para os institutos federais e aliado a isso uma campanha muito forte de difamação da educação superior federal do ensino público de uma forma geral e do servidor público na sua natureza e constituição então queria fazer um registro que eu considero importante de que em que chão é lançada a semente do programa Futurice isso para nós é extremamente importante então todos nós sabemos do movimento nacional que existe em favor de um estado cada vez mínimo no campo de atuação ao atendimento aos direitos sociais e dentro dos direitos sociais obviamente não podemos esquecer jamais que a educação é o primeiro desses direitos sociais né então eu quero muito que a gente tenha esse entendimento o Futurice chega né como proposta como programa como minuta sem diálogo com as redes sem diálogo com as universidades e é lançado num contexto de extrema crise para as instituições apesar de nos eixos nem nem da primeira minuta nem da segunda aparecer explicitamente o ensino mas obviamente que o programa está direcionado a instituições de educação em que um né das um dos das bases um dos pilares é o ensino obviamente que aliado no caso das universidades e dos institutos a pesquisa a extensão de forma indissociável então queria chamar a atenção né nessa nessa reunião do conselho superior aos eixos da minuta 1 que começa com gestão governança empreendedorismo 2 pesquisa inovação 3 internacionalização após um movimento social muito forte né e um entendimento de que era preciso pelo governo entendimento do governo recuar um pouco esses eixos foram revistos e passaram até uma outra configuração o primeiro eixo a pesquisa o desenvolvimento tecnológico e a inovação o segundo eixo o empreendedorismo e o terceiro eixo a internacionalização ok então o ministério da educação consegue consegue não busca né tenta mudar um pouco a rota de colisão com o princípio constitucional né das instituições o princípio da autonomia retira a perspectiva da gestão no texto mas no entanto é bom que se diga né que permanece no projeto de lei o contrato de desempenho e o que significa então minha gente o contrato de desempenho se não uma linha aí de um contrato de gestão na mesma natureza do que estava previsto na minuta um né na primeira minuta então o que a gente pode inicialmente pensar um pouco no conjunto e no coletivo é de como o projeto de lei agora já despachado pelo presidente para o congresso como esse projeto de lei não está claro como ele não joga não apresenta de forma transparente as condições objetivas e isso nos causa muita preocupação né nos causa uma preocupação que é preciso que nós estejamos muito atentos mas eu queria levantar um ponto que ainda não foi levantado hoje mas que dialoga um pouco com as diversas falas é que essa proposta esse agora projeto de lei ele dialoga muito intimamente com a emenda constitucional 95 e esse diálogo não nos enganem estritamente relacionado com os três eixos não é só isso a folha de pagamento dos servidores públicos é alvo prioritário é bom que a gente diga isso é bom que nós tenhamos essa clareza e tudo isso está orquestrado num conjunto de ações aí para de fato os de ações que a emenda constitucional 95 ela existe então queria fazer essa referência que eu considero importante dizer que as instituições públicas e aí a Unice coloca muito bem a Carol também coloca muito bem o IFAO vem atendendo aos três eixos do Futurice sem necessariamente precisar não é fazer adesão a esse programa que tem entre uma das suas linhas a privatização do ensino público do ensino gratuito então eu queria rememorar um pouco a natureza da nossa instituição não é enquanto instituição pública gratuita e de qualidade social então penso que na fala da professora Unice na fala da Carol está muito claro muito explícito que em relação aos eixos de atendimento que o Futurice se propõe nós já estamos caminhando e estamos caminhando muito bem nessa linha não precisando de fato ao menos do nosso ponto de vista fazer uma adesão a um programa que é um programa de privatização dos bens do patrimônio e dos recursos públicos precisamos pensar também um pouco sobre isso mas é nessa mesma linha que eu gostaria de dizer que o IFAO tem saído na dianteira desse debate e dessa discussão logo do lançamento do programa o reitor Carlos Guedes constituiu um grupo de trabalho para fazer essa discussão para fazer esse debate boa parte dos que estão aqui nesse conselho participam desse desse debate participam dessa discussão participam desse grupo de trabalho tivemos audiências públicas isso também foi importante tivemos do ponto de vista da gestão assim como do sindicato a publicação de notas acerca do assunto o CONIF vem atuando efetivamente se posicionando sobre sobre o futuro então eu compreendo entendo e percebo que existe aí já um conjunto de ações em relação ao que as instituições públicas entendem e percebem acerca do programa e quando a professora Eunice coloca de forma muito clara as ações que vem sendo desenvolvidas em relação aos eixos um e dois eu penso que traz para a comunidade acadêmica um entendimento muito claro do nosso papel enquanto instituição que tem autonomia né enquanto instituição que desenvolve de fato articulação ensino pesquisa extensão enquanto instituição que está preocupada e ocupada com as grandes questões de ordem social então pessoal para encerrar minha fala eu penso que o importante desse momento é o nosso posicionamento o posicionamento da nossa instituição acerca do formato atual do projeto de lei né e nós saímos daqui hoje com um posicionamento mais claro mais efetivo né acerca dos desdobramentos que poderá ter o programa agora projeto de lei se houver adesão da nossa instituição riscos corremos corremos riscos né mas o entendimento de que o projeto de lei está no congresso que deverá passar por um amplo debate também nos possibilita e nos proporciona um olhar mais atento um acompanhamento mais efetivo e a busca de sermos ouvidos enquanto instituição pública dentro dessa desse debate dessa discussão e dessa tomada de decisão também em âmbito nacional o senhor Carlos Guedes era isso que eu gostaria de colocar para todos e todas como é que nós da gestão temos enxergado né temos observado temos acompanhado esse movimento do Futurice em âmbito nacional e logicamente no âmbito da nossa instituição obrigada muito obrigado conselheira Cléa Dilma reiterando aí os parabéns e o orgulho pela pela condução da gestão do ensino da nossa instituição está bem claro para todos nós essa essa preocupação com com a missão institucional da nossa instituição de promover a educação de qualidade social pública e gratuita e essa relação indissociável entre o ensino a pesquisa e a extensão que você tem nos colocado aí e claro com os três objetivos estratégicos o mais o mais importante aquele que norteia todas as nossas ações o acesso à permanência e o êxito então fica claro de que com a frase que marca a sua a sua gestão professora Cléa Dilma de que nenhum aluno ficará para trás nesse processo então tudo está sendo muito bem conduzido de forma planejada e essa preocupação com as questões levantadas aí em relação ao Futurice vai um pouco da contramão desse trabalho que você tem desenvolvido à frente da da Proreitoria então repetindo parabéns muito orgulho por você por toda a equipe né de que você conduz e dos dirigentes também né nos campos da nossa instituição pelo apoio por toda a participação em todo esse esse processo de preocupação a formação continuada dos servidores né a preocupação dessa aproximação com os estudantes da nossa instituição parabéns aí pela fala então gostaria de saber se o professor Abel o Eio falaram um pouquinho sobre sobre extensão empregabilidade qual é a sua preocupação seu olhar sobre esse projeto de lei mas se tiver um conselheiro que queira fazer alguma fala antes alguma dúvida algum esclarecimento em relação ao que o Cladima colocou fica à vontade se não convidar o conselheiro e pro reitor professor Abel eu quero eu quero quem 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 se escreveu é o Hugo é? isso estou vendo o Hugo em duas em duas em duas em duas em duas telas aqui tirei uma olha aí se melhorou tranquilo 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 porque como estava ruim eu fiquei no computador e no celular tá bom não é que eu quero aparecer de imagem mas é porque estava ruim da outra vez conselheiro com a palavra então novamente eu vou tentar ser muito objetivo porque eu vou querer falar o fim é das falas o Abel ainda vai falar estou muito atento a todos só perdi um pouquinho do que a Eunice falou porque eu estava tentando é consertar a internet aqui mas eu quero eu quero parabenizar também a fala da da Cletil uma fala muito muito corajosa para a própria reitora é eu acho que a gente critica quando tem que criticar não é o caso da Cletil especificamente mas quando tem que parabenizar a gente também tem que tem que parabenizar e aí eu queria fazer um breve comentário assim muito muito rápido breve e rápido a mesma coisa sobre a emenda constitucional 95 que a Cletil tocou nesse assunto os outros não tocaram por motivos diversos lógico mas a Cletil tocou e eu quero trazer esse debate e agradecer Cletil também a deferência que você fez ao Sintetifal as notas que nós temos publicado a luta que nós temos travado infelizmente com essa pandemia nós estamos de braços cruzados que a gente não pode convocar a categoria para ir às ruas para derrubar esse governo mas assim é muito corajosa essa fala no sentido que nós estamos enfrentando isso é preciso deixar claro para esse Conselho Superior e para os demais membros da sociedade e da comunidade acadêmica que estão nos assistindo estão nos acompanhando agora é preciso deixar claro com todas as letras que nós estamos enfrentando um governo que colocou a educação como sua inimiga colocou a ciência como sua inimiga eu tenho dito sempre que eu tenho enfrentado ao longo do período que eu entrei no IFAO desde 2012 eu já entrei naquela greve e tal e aí depois sindicato eu tenho enfrentado alguns governos enfrentei como estudante enfrentei como servidor sindicalista mas nenhum governo que eu enfrentei tinha a educação como inimigo tinha um projeto tão bem estruturado para tentar desconstruir a educação pública tal qual nós tivemos hoje por isso que eu falava com com o eu me esqueci o nome dele me perdoe que falou antes da que eu disse que essa educação pública esse formato por mais problemas que tem e tem nós vamos colocar para debaixo do tapete os problemas foi conseguida com muita luta de rua com muita luta contra governos que quiseram privatizar a educação contra governos que no nosso entendimento investiram menos do que o necessário do que o o o real que deveria ser investido mas enfim nunca enfrentamos um governo que tem a capacidade de formular um projeto enviar para o congresso nacional de destruição da educação pública eu não vou me alongar sobre porque eu estou me sentindo muito bem representado pelas falas que me sucederam do risco que o futuro isso nos representa principalmente pela primeira fala e por essa última da unice mas porque eu preciso frisar a questão da emenda constitucional 95 porque lá atrás nós já denunciávamos que a emenda constitucional 95 representava o fim da educação pública tal como nós conhecemos hoje e uma das formas de combater ela uma vez que ela foi aprovada era tentar destruir o projeto da reforma da previdência porque faz parte do bojo do ajuste fiscal que alguns que me antecederam falaram estado mínimo os caras querem minimizar o estado isso faz parte de todo esse projeto contra a educação pública e não só a educação pública que está sofrendo saúde pública as as os petroleiros estão vivendo uma situação dificílima então assim contextualizar como uma o o o conselheiro que falou acho que não é conselheiro que me antecedeu e a credima é extremamente importante para quem está nos ouvindo agora para os demais conselheiros entender a dimensão do que é enfrentar um governo que nos alentou como inimigos e aí eu quero ser mais específico dentro desse conselho superior pode estar registrado em arco inclusive pode mandar para o MEC nós do Sintetifal não temos medo desse governo fascista não temos medo desse governo que ataca a educação e denunciamos em momentos anteriores e refazemos a denúncia aqui um ministro da educação que é criminoso se quiserem que eu lembre o crime dele eu lembro ele foi não no twitter dizer que ia exonerar um professor nosso professor Vanderland quero fazer referência a ele é um ministro criminoso então nós estamos enfrentando e eu quero falar dentro do maior conselho da nossa instituição que é o conselho superior e não é uma fala qualquer uma fala gravada é uma fala inclusive que eu posso ser processado e seria um orgulho para mim ser processado por esses algozes que nos colocam como inimigos de educação é um ministro da educação criminoso que ataca o STF que ataca prefeitos e governadores e que ataca a nossa instituição então assim pelas falas que estão me sucedendo que me anteciparam perdão parece-me que não vai ter dúvidas nós vamos rejeitar esse projeto do governo e vamos pressionar aos nossos parlamentares como a primeira fala pressionar nas ruas quando pudermos ir às ruas logicamente com toda a segurança e lembrando nós já estamos vivendo um ciclo de ataques à educação pública que independe do futuro isso futuro isso é a fereja do bolo a emenda constitucional 95 congelou os recursos eu quero entender como é que nós vamos sobreviver daqui a 10 anos pior daqui aos 20 que é o que a emenda constitucional coloca e aí só para complementar e finalizar presidente e demais conselheiros para não alongar demais lembremos a reformulação dos cursos que foi necessária porque nós estávamos sobre ataque e que o Conif decidiu lá e eu estava presente nessa reunião em Brasília defesa intransigente do ensino médio reestruturação dos cursos para 3.200 horas embora nós do Sinteto de Falco por exemplo tivemos dificuldade de fazer esse debate porque sabemos da delicadeza que é mas vejam lá temos que entender que isso representa uma diminuição brusca da carga horária e nós docentes eu tenho suplicado isso nos campos que passo já temos segundo o que foi apresentado de estudo da TCU a AGU eu não lembro bem para o governo Dilma antes de o governo Dilma cair e lançar aquela portaria 17 que eu já falei algumas vezes que preciso registrar nesse conceito superior porque hoje é um dia histórico de rejeição do futuro e eu quero registrar esse momento que nós passamos lá apontavam esses estudos para o governo Dilma que nós docentes dos institutos federais como um todo eu não sei como anda esse número de FUNIFAL queria até depois saber perguntar temos uma RAP em relação ao aluno professor muito desproporcional a outros países ou seja nós temos poucas aulas ao perceber alguns campos eu vejo que de fato tem professores com 8 horas 9 horas 10 horas ou seja nem cumprindo o mínimo necessário do que eles estabeleceram na fome gerada a portaria 17 então vejam se os professores já não tinham essa quantidade de aulas logicamente para algumas áreas eu não estou falando de todos tem áreas inclusive que tem muitas aulas como é que vai ter aula para todo mundo cumprir pelo menos a portaria 17 se nós diminuímos 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 bruscamente a quantidade de aulas na nossa instituição e aí essa não é uma crítica à reitoria muito menos à pró-reitoria de ensino eu que eu vou cobrar de vocês é que sempre tentem ampliar cada vez mais o diálogo em relação ao diálogo eu só tenho a parabenizar porque tudo nós estamos enquanto sindicato sendo convidados pelo professor Guedes isso para nós é um motivo de orgulho e a gente quer registrar isso aqui mas isso não é um problema de pró-reitoria de ensino nem de reitoria é um problema de um governo que nos ataca e ou nós acordamos para enfrentar esse governo enquanto instituição e enquanto cidadãos políticos ou esse governo vai passar o trator na educação pública e nós teremos o fim da educação pública tal como nós conhecemos já temos agora com esse futuro e se é a entrega de vez do projeto anti-educação pública anti-ciência que esse governo desastroso esse ministro criminoso tem projetado esse neoliberalismo em estágio avançadíssimo do Brasil que infelizmente ganhou o goleito eleitoral e agora o povo passou a entender que esse programa só penaliza os mais pobres então é um grande momento histórico para nós rejeitarmos o futuro futuros dar uma contribuição para a sociedade para os outros institutos federais que aqui em Alagoas nós não vamos aceitar o Futuris e aí novamente parabenizar a Clé Dilma pela fala e a referência a Emenda Constitucional para fechar minha fala eu quero fazer uma referência a uma das pessoas que mais militou e lutou contra o Futuris no nosso sindicato eu não podia deixar de falar dela Silvia Regina hoje ela está aposentada está no descanso dela no descanso mais do que justo por tudo que ela fez pelo sindicato por tudo que ela fez pela nossa instituição e colocar que nós temos vídeos dela discutindo o Futuris nosso sindicato não sei eu não falei com ela ainda mas acho que a Silvia está disposta uma vez ou outra aí no campo discutir o Futuris fora a Silvia nós temos o Uri que discute o Gabriel mas vamos continuar discutindo o Futuris agora desde já vamos rejeitar esse programa e fazer um de história desculpa a demora presidente Muito obrigado aí para a mesa pela fala conferir o Abel com ele Bem objetivamente até pelas falas que me antecederam contemplarem a maioria das coisas que eu penso do ponto de vista da extensão então nesse primeiro momento falando como proreitor de extensão e até preciso um pouco repetir uma frase da Eunice que ela já falou a lei de incentivo à inovação que é onde entraria a extensão que é a extensão tecnológica já contempla tudo que nós precisamos não precisa de Futuris para isso e o que a gente percebe é que o governo pegou coisas a política de governo como bem colocou o IAB já prever coisas nesse Futuris que já existiam para mascarar como coisas boas e aí ele enxerta ele injeta ele coloca coisas que podem ser extremamente prejudiciais para todos nós que defendemos uma educação pública gratuita de qualidade social é uma forma mascarada de tentar privatizar sem dar o nome de privatização ao que a gente tem hoje então assim eu estou falando agora como conselheiro nessa segunda parte como conselheiro deste consul que não se pode diante de tudo que já foi dito inclusive agora há pouco pelo Hugo como esse o ministro da educação se posiciona as políticas de governo que ele tenta implantar não fazem e sem nenhum diálogo como já foi colocado com as instituições com as universidades com os institutos não há diálogo é uma tentativa de imposição mascarada por projeto de lei porque que projeto de lei é esse onde você não discute com a sociedade então assim não tem não tem nada nesse futuro que seja benéfico que não já exista o que tem de bom se é que eu posso usar essa expressão mas é preciso usar é o que já existe e o que há de novo é para nos prejudicar então assim a extensão tecnológica que é o que poderia ser incluído nesse projeto dentro da inovação já está contemplada com a lei de sentido da inovação portanto e aí já me pronuncio como conselheiro antecipando a palavra é essa mesmo você está certo eu só eu não sei se a gente usa rejeitar ou não aceitar eu talvez seja um pouco de receio meu porque eu sei que esse governo é perseguidor e aí eu me arrisco também como você tem dito disse para a Cladil mas a gente está gravando aqui eu estou ocupando uma função mas é um governo que eu tenho medo das retaliações dele a palavra é medo mesmo porque é um governo em certos momentos covarde então se a gente coloca a expressão rejeita ele pode vir contra nós não sei se eu se seria o caso da gente enfrentar mesmo talvez não aceitar mas rejeitar ou não aceitar eu vou votar junto com vocês eu não não entendo que seja cabível a gente corroborar com qualquer medida do de política de governo do governo atual em relação à educação precisaria uma mágica acontecer eles mudarem completamente de direção para eu pensar em concordar com qualquer coisa qualquer coisa que eles venham a lançar é motivo de muita desconfiança e de observação como vocês muito bem fizeram e para não ser repetitivo tem muitas coisas que vocês disseram que é o que eu penso também então não vou ficar repetindo é isso que eu tenho a dizer do ponto de vista da extensão já está contemplado na lei que já existe não precisa de futuros do ponto de vista da educação pública gratuita e qualidade aí falo como conselheiro é absolutamente rejeitável ou não aceitável o futuro se concluir presidente para ser breve ok parabenizar também a Bel pela condução da as ações da extensão dos programas dos projetos todas as ações você vê então bem conduzindo com a sua equipe parabenizar pelo enfrentamento dos cursos de formação inicial e continuada em conjunto com a projetoria de ensino foram mais de quase 40 mil inscritos para os cursos que o instituto ofertou num momento tão delicado de desemprego alarmante em nosso país então acho que esses cursos de qualificação não resolverão mas contribuirão sim com esses para minimizar as dificuldades do trabalhador brasileiro então gostaria então de após a fala já agradecendo aí do do Márcio da Eunice Cléa Dilma Abel Hugo e demais Carol é gostaria então de saber colocar em discussão o tema do do projeto de lei institui o programa universidade de institutos empreendedores inovadores futuros e gostaria de saber se algum conselheiro se temos inscrição Lemberg da encaminhamento em relação ao que o o conselheiro Japa já propôs na reunião anterior para que ele possa se pronunciar tem mais algum conselheiro escrito aí Lemberg tem algumas inscrições sujeito professor a Ana e o Gabriel me ajude então na ordem aí eu queria eu queria o senhor falou que no início da reunião que eu queria falar como proponente após as falas da gestão professor no momento o professor Matsumoto a Ana Letícia o Gabriel perfeito ok então ok Japa você com a palavra como proponente aí da análise do tema do Futuris bom é novamente queria desejar um bom dia e agradecer a participação de todas e todos independente de ser de ser do conselho ou de estar presente na reunião contribuindo de toda forma é eu tinha para ser muito sincero eu tinha preparado uma fala muito grande mas eu me senti contemplado por quase 100% de todas as falas que me antecederam também a atual gestão do IFAO está de parabéns pela pela seriedade sobriedade sobre o tema todos que falaram foram bastante na minha opinião bastante contundentes e me representaram em praticamente todas as falas eu tinha eu tinha feito apontamentos aqui no no PDF do documento o até termos ruins referentes a nossa a nossa instituição existem neles como dizer que a atual modelo de pesquisa é pesado e burocrático dentre outras coisas né que nós o nosso incentivo a carreira empreendedora nas universidades brasileiras é inexistente então são um projeto de lei que na na sua justificativa apenas é utiliza termos equivocados para não dizer mentirosos com relação ao que ao que nós fazemos então eu acho que o resumo da ópera do de todas as falas de todos os gestores que o senhor trouxe para colaborar com o debate é que como o Abel bem colocou o que tem de positivo nesse projeto nós já fazemos tudo tudo que o projeto aponta como o ideal para ensino pesquisa extensão até a parte da internacionalização e do empreendedorismo todos os gestores disseram trouxeram diversos exemplos práticos exemplos reais de que nós já fazemos então só sobra a dúvida só sobra o medo só sobra o receio então é um projeto que não traz nenhuma melhoria que nós não que nós precisemos é um projeto que que simplesmente nos tira autonomia ou não gera um risco para que essa autonomia seja tirada de nós é lógico que nós temos muito a fazer é lógico que nós temos enquanto Instituto Federal muito a melhorar tem várias ideias surgindo diariamente vários apontamentos de coisas que podem ser melhoradas surgem diariamente tenho certeza que de dentro da sua gestão mas de fora também a comunidade normalmente se comunica coloca nós temos que fazer autocrítica nós temos que melhorar mas o que nós não precisamos para isso é desse projeto nefasto é desse projeto que um projeto que divide tem um trecho agora sobre técnicos administrativos que foi colocada depois do repúdio dos TAI que sequer puderam ser ouvidos o Yuri trouxe na reunião passada essa colocação tem um trecho aí que não foi citado ainda que eu lá nas justificativas que coloca o Brasil eu vou só pegar o trecho correto que eu destaquei aqui o Brasil é um território de renda alta renda média alta segundo a classificação do Banco Mundial aí eu fui dar uma pesquisada que por que que o Brasil é considerado um país de renda média alta quando metade da nossa população sobrevive com menos de 500 reais por mês então coloca os estudantes divide os estudantes apresenta uma proposta de dia do estudante empreendedor porque o estudante empreendedor precisa de um dia é estudante dia da estudante dia do estudante como é dia da professora dia do professor já pensou que se tivermos que dividir que hoje vou comemorar vou parabenizar o professor que é pesquisador amanhã eu vou comemorar e parabenizar o professor que é gestor depois eu vou e dividir não somos todas professoras somos todos professores e assim como as estudantes e os estudantes exigimos esse respeito então não há nada que acrescente ao instituto mas há muito a se corrigir foi feita uma fala também sobre uma possibilidade de aguardar aguardar e tentar desenvolver um canal de diálogo as universidades e institutos federais só foram ouvidas com relação e ouvidos com relação ao futuro e se quando disseram não a ele o governo em momento nenhum CONIF está aí para provar os nossos gestores os pró-reitores de ensino de pesquisa de extensão não foram ouvidos os reitores não foram ouvidos as instituições nem universidades nem institutos federais foram ouvidos em momento nenhum as universidades e institutos federais só tiveram e tem voz no momento em que os consunes e os consupes dizem não a esse projeto aí sai a única forma da gente se comunicar com o governo é hoje e aí professor Abel eu dialogo com a sua fala concordando inclusive tem os mesmos receios do senhor e as mesmas angústias com relação a esse governo talvez até mais o termo é rejeitar a UFAO rejeitou foi o termo utilizado pelo consune as universidades federais 70% das universidades federais do Brasil rejeitaram o projeto Futurice os institutos federais a exemplo do Instituto Federal de São Paulo do Instituto Federal do Pará entre outros rejeitaram em seus conselhos superiores é lógico que eu vou eu vou eu vou entender se nós usarmos outro termo no documento por escrito mas na hora que eu eu tenho muita esperança de ainda na tarde de hoje porque já estamos chegando a tarde poder dizer nas minhas redes sociais que o UFAO rejeitou o futuro isso é assim que eu vou que eu vou eu vou chamar e aí professor Guedes para finalizar minha fala eu acho que é só existe uma proposta na mesa lógico que o senhor vai já encaminhou que vai vai ter as diversas falas mas só existe uma proposta na mesa que é a minha de rejeitar o Futurice nenhum outro conselheiro nenhum outro conselheiro apresentou uma proposta diferente então eu acredito que por enquanto eu sugiro ao presidente encaminhar para que o Conselho Superior do Instituto Federal de Alagoas no dia de hoje por aclamação rejeita o projeto Futurice concluo Ok já parabéns aí pela fala pela intervenção Lemberg me ajuda então quem está tem algum conselheiro escrito na sequência a Ana Letícia o Gabriel e o Marcondes Ok então conselheira Ana Letícia com a palavra Oi vocês estão me escutando? Sim Ana É certo eu vou falar enfim vou fazer uma fala rápida também eu me senti contemplada pela fala dos companheiros e eu também tinha preparado o material mas de uma maneira geral eu realmente me senti contemplada pelos dados utilizados enfim em críticas contundentes só para me identificar eu sou Ana eu sou estudante e agressa dessa instituição do curso técnico em química participei do movimento estudantil de ocupação em 2016 contra a reforma do ensino médio é sempre sempre bom lembrar e contra a PEC do teste de gastos né e por que não questionar se esse projeto o Futurice ou Faturice para melhor dizer não é consequência do contingenciamento de gastos que provavelmente que há a possibilidade de durar até 2036 ou seja de um de um descontexto de uma dissonância com a realidade brasileira muito grande então eu queria pontuar aqui que essa essa luta é anterior inclusive a esse projeto o projeto Futurice é mais um mais uma expressão desse projeto de privatização basicamente desses últimos governos né e atualmente estudo em mais uma instituição pública o FAO estudo advocacia lá e dependo dos recursos financeiros tanto que o FAO me garantiu quanto o FAO me garante quanto permanência na universidade então é muito importante acho que enfatizar o caráter popular que os institutos federais e as universidades federais tem e o quão importante isso é para a permanência desses estudantes que são a maioria da a maioria percentual dentro dessas instituições enfim para ser muito breve a minha expressão enquanto movimento estudantil mesmo é a Grécia do 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 e agora discente da UFAL é que ele ataca frontalmente o caráter público a autonomia o tripé de ensino pesquisa e extensão da educação superior a pesquisa em ciência e tecnologia a arte e a cultura oferecendo em troca a ilusão dos rendimentos nas bolsas de valores de aplicações financeiras do patrimônio estatal como suplemento ao congelamento e a diminuição do orçamento público ou seja é um discurso falacioso porque se ele argumenta que falta recursos agora como que há dois anos atrás um governo congela por 20 anos serviços públicos essenciais então para mim se trata de uma retórica e de um discurso extremamente falacioso e contraditório se a gente não soubesse que se trata de um claro projeto de privatização enfim dando continuidade até aqueles setores que são favoráveis a algum nível de tomada pelos setores empresariais das IES conhecem pela experiência internacional que a autonomia e o financiamento público são fundamentais para ter o sucesso na política de pesquisa científica e tecnológica nesse sentido também como foi contemplada pela fala dos companheiros só pontuar também da possível inconstitucionalidade do próprio texto do Futurice tendo em vista ao meu ver que fere o princípio da autonomia universitária garantida no artigo 207 da Constituição a gente poderia fazer fichas para autonomia vistas para autonomia administrativa para autonomia pedagógica científica ou para autonomia financeira e do caráter duvidoso das OES enquanto organizações que poderiam administrar com fundos públicos a parte das universidades e até que ponto então inclusive sobre o caráter das OES em 95 elas sofreram pedido de ação de inconstitucionalidade então existem diversos fatores que apontam para a fragilidade por exemplo da organização e administração das OES entendendo que pode haver um avanço no caso de haver aprovação do projeto do avanço das OES no controle da administração pública então eu acho que se torna muito claro os objetivos desse projeto o Futurice do caráter nítido de certa forma tornar cada estudante docente ou técnico em uma espécie de mercadoria e a gente não pode aceitar isso a educação acho que isso é um aprendizado histórico deve contemplar os povos originários os povos tradicionais a partir de políticas pedagógicas consistentes consultas públicas e elaboração cautelosa e não que tenha o caráter autoritário que teve esse projeto sequer no lançamento do projeto alertou ou comunicou aos reitores das universidades a princípio quem dirá aos estudantes então é até interessante e curioso pensar no fato de um projeto de elaboração do Ministério da Educação que não dialoga com o movimento estudantil com os movimentos estudantis que não dialoga com os estudantes então como pensar um projeto que não consulta ao seu próprio público que seria os estudantes entendeu então é questionável o caráter do projeto pela própria pela própria essência pelo seu objetivo porque se o projeto tem como objetivo um projeto de educação e aí existem as extensões administrativas financeiras o caráter político pedagógico enfim mas que tem como produto eu vou colocar assim a educação e quem consome nas palavras do próprio ministro da educação essa educação são os estudantes como que esses estudantes não são questionados sobre esse projeto e aí só para encerrar a minha fala mesmo que nós estudantes não não tenhamos sido questionados sobre o projeto tratamos de conhecer sobre o que trata o Futurice e a gente se manifestou ano passado em alguns atos por redes sociais enfim das diversas formas de divulgação contra o projeto Futurice principalmente pelo caráter autoritário pelo qual ele é implementado pelo caráter mercadológico pelo qual ele é implementado sem desconsiderar o caráter emancipatório da educação mesmo eu acho que algum companheiro pontuou que a gente tem as nossas fragilidades atualmente enquanto se chama de educação de uma maneira generalizada mas a gente faz as discussões e de alguma maneira consegue dar encaminhamentos e tenta dar resoluções a isso só que esse projeto tem um caráter extremamente autoritário então a gente sequer consegue discutir sobre de uma maneira direta então é por isso que enquanto estudante egressa de instituições públicas que depende diretamente dessas instituições públicas para terminar o meu ensino antes técnico agora superior a gente a comunidade acadêmica eu vou colocar assim enquanto movimento estudantil se expressa completamente contra o projeto inclusive pela própria inconsistência do texto e acho também que se trata de rejeição do projeto embora o professor Abel pontuou da vulnerabilidade que a gente está exposto de perseguição mesmo mas enquanto coletivo eu acredito que a gente deva se posicionar enquanto enquanto uma rejeição de um projeto que tem um caráter autoritário de não consulta pública de não elaboração de um projeto coletivo e que basicamente ataca os princípios da autonomia universitária eu acho que é por aí pessoal eu também tinha separado mais coisas assim para para pontuar mas eu fui contemplada pelos companheiros de uma maneira geral eu acho que que é isso então encerro minha fala Ok Ana parabéns pela pela fala assertiva e muito coerente parabéns conselheiro Gabriel com a palavra boa tarde a todos e todas eu acho que eu também já fui muito bem contemplado por quem falou antes de mim eu acho que foram pontuados pontos bem importantes e que já dá para saber muito bem como esse projeto precisa ser rejeitado no nosso instituto e é preciso também reforçar os alguns outros pontos em que ele nos ataca eu acho que o principal é uma questão de desrespeito mesmo com a gente seja estudante seja professor professora técnica com o instituto de uma forma geral com a nossa educação porque como já foi citado não nos considera na discussão a discussão é tocada da forma que foi em qualquer das duas fases anteriores e agora agora principalmente porque é um projeto que é enviado ao congresso em um momento de caos social basicamente que nós deixamos uma pandemia a gente devia estar preocupado que o governo não está é importante citar mas a gente devia estar com essa preocupação agora pontual da saúde e faz com que a gente desloque para que a gente possa mais uma vez estar pontuando essa luta contra o Futurist e que é esse desrespeito também porque o Futurist já vem sendo rejeitado foi tentado da primeiro momento ocorreu a rejeição que é como já foi muito bem pontuado foi o único momento em que nós somos ouvidos segundo momento faz uma uma queia um pouquinho o projeto e mais uma segue sendo rejeitado e agora vai tentar pelo caminho que nós vamos ter escolha na real também dentro do próprio projeto ele já traz os pontos de chantagem por exemplo como quando se pontua de que a concessão das verbas futuras porque vai ser bem simples mas se coloque como algo opcional a gente já vem sentindo isso vai chegar o momento que só não vai ter verbo não essa verba vai deixar de ser repassada para a gente como já vem acontecendo vamos ser simplesmente asfixiados por isso Futurist também assim não e agora eu estendo não apenas ao Futurist mas essa própria gestão do MEC especialmente na figura do Ventralbe como já foi bem pontuada ele desrespeita todas as esferas da educação seja ao atacar estudantes diretamente ao atacar nosso professor diretamente ao nos desconsiderar nisso ao pontuar ao querer basicamente vender a nossa educação porque é esse projeto foi muito bom ter colocado até aqui todo o contexto neoliberal que esse projeto vem em volta porque a gente não pode também ver o Futurist como algo solto como uma medida sozinha ali é mais um pacote desse grande projeto de ataques que a gente tem sofrendo o Futurist é só mais uma das expressões de todo de todo esse projeto que existe para a privatização não só da educação mas da nossa estrutura em geral Futurist inicial trazendo por exemplo a cobrança de cobrança para o atendimento em hospitados universitários isso é o extremo do absurdo que se pode pensar o projeto todo ele vem sendo pontuado nessa base de nos atacar a gente não pode e aí entrando também chega no extremo a proposta dos name rights dos direitos de nomeação para mim eu faço o paralelo perfeito disso com o que uns anos atrás aqui em Alagoas quando o governo estadual tentou colocar propaganda nos uniformes escolares é o mesmo nível de desrespeito é o mesmo nível de não levar a sério é o mesmo nível de tratar como algo qualquer sabe não se tem essa atenção real à educação e que não é surpresa também nós já sabíamos disso como foi muito bem colocado é um processo que vem de antes a EC95 tem parte fundamental nisso já que através dela vai rolar essa fixação para que a gente possa ser obrigados a aderir ao futuro isso é o que nós não vamos nós não podemos deixar de lado toda a nossa história enquanto instituto federal na nossa educação pública porque especialmente o instituto federal em Alagoas a gente tem esse papel de transformação social como a Ana bem colocou eu me sinto muito bem contemplado por ela tanto no anterior mas também agora na UFAO de que justamente toda essa importância que o instituto tem para a gente a importância que tem para a nossa sociedade que nós sabemos que as desigualdades que tem que esse governo busca aprofundar ainda mais isso faz parte desse projeto também e realmente para tentar ser mais breve possível já que eu fui muito bem contemplado por vocês é um ataque a nossa autonomia é um ataque é um desrespeito a todos os cientistas e as cientistas dentro do nosso instituto porque nós já produzimos ciência foi muito bem pontuada aqui a forma como nós já temos esse trabalho muito bem feito esse campo então nós não como ele coloca de uma forma como se nós apenas e é algo que nós sabemos que não é só pelo futuro já foi expressado em outros posicionamentos de que como desconsideram o que nós fazemos aqui é uma forma é uma propaganda pública para isso existe todo um direcionamento para isso enfim como já foi colocado o futuro já foi rejeitado o novo falo eu acho que o termo deve ser realmente rejeitado ainda mais que nós rechaçamos esse projeto aqui em Alagoas agora nós não nós estamos indo além de só rejeitar em Alagoas esse projeto não passa por exemplo e que a gente não deve jamais esquecer o caráter dentro especialmente Alagoas de uma forma mais abrangente mas a importância social que nós temos aqui nós não podemos em momento nenhum deixar isso de lado como já foi pontuado em outras votações em outros momentos nós não podemos deixar que o nosso ensino seja apenas um ponto tecnicista que a gente seja reduzido a uma formação só como se busca apenas para a formação do capital nós não podemos cair nisso nós tivemos transformações disso nesse sentido de que o Instituto Federal seja cada vez tenha mais esse seu caráter popular nós não podemos perder isso de vista a nossa educação precisa ter cada vez mais esse caráter porque é para quem ela é feita nós não podemos deixar com que a nossa educação seja vendida com que a saúde seja vendida todo o processo de mercantilização que atravessa os diversos campos da nossa vida enfim finalizando mesmo eu acho que aqui eu também já encaminho o meu voto como rejeição a esse projeto e de que assim como nós fizemos antes seja nas ruas seja promovendo os debates seja das formas que nós utilizamos os meus que tivemos anteriormente para que fosse exposto porque a rejeição desse projeto não é algo que ultrapassa só realmente a votação pelo não e a partir daí o problema está resolvido a gente sabe que essas lutas ainda se estendem muito mais daqui para frente mas justamente de que nós estamos encaminhando para um momento de que nós estamos em um momento em que essas lutas se tornam cada vez mais complicadas se aproveitam como colocou o ministro do meio ambiente mesmo para passar a boiada no momento em que nós temos outras prioridades diferente deles nós realmente nos atentamos aos diversos aos diversos problemas que nós temos por exemplo dá para citar todos os trabalhos que temos feito para no combate a covid bem diferente desse governo enfim eu acho que para concluir mesmo encaminho meu voto pela rejeição que já aqui mas também me sinto muito bem contemplado pelo que colocaram até aqui por todos os pontos e de que é uma rejeição não só ao futuro mas ao que esse governo coloca para nós enquanto um projeto neoliberal de venda da nossa educação do que nós temos nós não podemos aceitar de qualquer forma que isso seja feito concluo ok conselheiro Gabriel muito obrigado parabéns aí pela fala articulada muito bem pensada bom lembra que tem mais algum conselheiro inscrito temos sim professor temos o Marcondes e a Ana Beatriz ok conselheiro Marcondes boa tarde boa tarde conselheiros e conselheiras e convidados e convidadas tentar manter minha fala aqui nos três minutos para dar celeridade a essa reunião bom inicialmente gostaria de deixar já meu voto expresso né desde o início das discussões as primeiras discussões com na reitoria com a equipe do professor Guedes desde aquela época já tinha meu voto como contrário e o mesmo permanece bom é é um programa né criado unilateralmente sem consulta aos reitores e a comunidade acadêmica né então a gente já vê que o a questão autoritária do do programa um ponto importante foi a questão da consulta pública que foi num tempo extremamente curto uma consulta pública que não abria a possibilidade de a população comunidade acadêmica sugerir alterar a redação da minuta um ponto bastante importante foi que nem consideraram a existência dos tais na consulta pública inicial então isso aí causou particularmente me causou uma indignação em relação àquela consulta pública certo aliás gostaria de abrir um parêntese aqui em relação à categoria dos tais uma categoria que vem sofrendo bastante uma categoria que está sem aumento há quatro anos que naquela medida provisória que felizmente ela caducou que tirava paridade dos votos dos tais aquela foi a MP 914 então assim a gente vê que há um desprezo em relação à categoria isso nos causa um pouco de indignação um pouco não muita indignação e eu como tais eu percebo que temos que lutar lutar e lutar né a categoria bom mas voltando este programa né que já foi discutido nas audiências públicas no campus de Maceió e em Palmeira dos Índios na época a companheira Silvia muito de forma brilhante apresentou os principais pontos do programa e a gente viu né que não traz nenhuma proposta de melhoria para a qualidade do ensino como muitos aqui já falaram muitos conselheiros e conselheiras bom então assim os ataques são intensos né para para os IFES e nós vivemos os cortes né os cortes de verbas sobretudo baseado na emenda constitucional 95 temos um ministro que frequentemente ataca a reputação de nós servidores da educação certo que chama o supremo de bando de vagabundos e quando a gente acha que o ministro vai cair que vai sair do governo vem a MP 979 que dá superpoderes ao ministro para nomear os reitores ele mesmo fazer a nomeação então a gente vê que são ataques de todos os lados e voltando ao futuro a gente não pode perder mais tempo é urgente essa questão e já passou da hora de nós rejeitarmos e concordo que a palavra é essa mesmo rejeitarmos nós precisamos de mais recursos de investimentos esse é um ponto e a valorização da pesquisa da ciência gerada nos institutos federais vivemos um momento de pandemia que está sendo provada a importância da pesquisa nessas instituições federais de ensino certo as universidades elas são patrimônio público patrimônio da população brasileira e não devemos entregar a iniciativa privada de forma alguma então por isso eu rejeito o Futuris obrigado ok Marcones valeu aí pela fala Lemberg mais algum conselheiro tem a Ana Beatriz que não sou então somente por enquanto sim tá bom então qual palavra a conselheira Ana Beatriz Boa tarde não vou não vou conseguir abrir minha câmera porque minha minha conexão tá um pouco fraca durante a reunião eu perdi alguns momentos então acho que eu vou conseguir falar melhor só com o microfone ligado mas percebendo que hoje tem mais gente que eu normal na reunião gostaria de me apresentar eu sou a Ana Beatriz Alonso Falpenedo eu estou cursando agora o último ano o quarto ano do curso técnico em meio ambiente e eu gostaria de iniciar minha fala dizendo o quanto a educação o Instituto Federal na verdade ele veio acrescentar na minha vida enquanto cidadã brasileira e o quanto ele veio somar essa soma eu acredito que ela seja muito importante e que ela seja muito necessária pra todo pra todo cidadão brasileiro eu acredito sim que isso tem se dado no decorrer desses anos mas eu acho que nós estamos vivendo um período de mais miséria o período mais miserável na educação brasileira não só na educação mas no funcionamento do país no geral então eu gostaria de reiterar essa importância além disso gostaria de parabenizar eu vou falar de maneira bem breve só pra só pra que eu tenha eu gostaria de ter esse posicionamento porque durante a reunião observando o trabalho que o IFAO realiza enquanto enquanto as gestoras aqui presentes colocaram os gestores na verdade aqui presentes colocaram o trabalho que o IFAO desenvolve a gente se sente muito feliz a gente se sente muito grato por poder ter essas pequenas oportunidades essas oportunidades que poderiam ser bem maiores então por eu desfrutar eu acho que é muito importante que a gente se posicione é muito importante que sim a gente rejeite o futuro mas então vou fazer uma fala bem breve mas gostaria inicialmente de parabenizar a gestão não só na na reitoria mas também nos campos do IFAO porque ser educador gerir educação e ser consumidor digamos assim dessa educação brasileira não é nada fácil então como falei anteriormente nós estamos vivendo um período de maior miséria enquanto a educação brasileira dos últimos anos claro que nós já tivemos ataques anteriores mas o futuro isso é uma das ferramentas que o governo atual vem usando para desmontar a educação claramente nós sabemos claramente a tentativa de desmonto da educação brasileira e o futuro é só uma dessas ferramentas então gostaria de parabenizar e agradecer a gestão e gostaria de parabenizar também principalmente as mulheres da gestão do IFAO parabenizar também a Ana Letícia que fez uma fala muito coerente que me alcançou de várias formas todas as falas aqui eu me sinto muito contemplada mas eu gostaria de salientar a fala das mulheres porque aqui no Conselho Superior é um local que eu sinto falta da representação feminina a maioria que é masculina então eu sinto falta nas discussões da representatividade feminina mas me sinto muito feliz com as colocações que hoje foram feitas e assim não é fácil ser mulher estudante no Brasil não é fácil e aí me coloco me coloco ao lado de outras mulheres conselheiras mas em especial a Ana Letícia que é muito complicado para a gente se colocar nesse Conselho Superior eu já me coloquei aqui várias vezes sem saber muito das coisas então muitas vezes eu realmente me coloco questionando situações aqui que eu não tenho muito entendimento mas que eu vou continuar tentando entender e que eu vou continuar sempre querendo me posicionar porque como eu falei inicialmente a educação ofertada a mim é uma coisa que eu quero desfrutar essa educação de qualidade é uma coisa que eu quero desfrutar da forma mais ampla que eu conseguir então me coloco me coloco enquanto rejeição para o futuro e além disso me coloco enquanto oposição ao atual governo e a todos os ataques que vierem a ocorrer pelo fim da educação um conjunto de palavras que nos emocionou Ana Beatriz acho que revela muito sentido acho que esse esse é o caminho sim da diversidade e da valorização da mulher temos isso com muita clareza na nossa gestão desde o início que pensamos nos nomes então eu me orgulho muito de ter aí uma grande maioria de uma participação feminina e muito efetiva na nossa gestão então fico muito feliz com esse conjunto de palavras e repito revela muito tem muito sentido do que você falou parabéns desculpa o professor Hugo está com a câmera fechada desculpa o professor Hugo está escrito ok então com a palavra o conselheiro Hugo seu microfone está fechado Hugo abriu estão me ouvindo sim vamos lá deixa eu desligar aqui o ventilador que da última vez o ventilador casa de pau foi um ventilador aqui em cima da gente e da outra vez o ventilador estava ligado e acabou fazendo barulho mas agora acho que está legal enfim eu me escrevi mas queria me escrever depois de todas as falas que eu tinha dito mas me parece eu nem vou precisar fazer uma fala quero assim concordar muito com o que só registrar algumas falas que me antecederam do ponto de vista de que para nós o Sintetifar hoje é um dia histórico parece que a gente está caminhando para a rejeição do projeto do projeto Futuris e essa não é mais uma das reuniões do Conselho Superior logicamente eu não estou desmerecendo as demais reuniões eu pessoalmente estou no Conselho Superior há muito tempo para desmerecer todas as reuniões e todas as pautas importantes que nós fizemos que nós votamos e tivemos no decorrer desse tempo mas eu me inscrevi de novo sobre pena de ficar chato e repetitivo porque é preciso que nós valorizemos esses poucos momentos de vitória que nós estamos tendo ultimamente porque isso sem sombra de dúvidas para mim é o germe de uma grande vitória que nós ainda teremos frente a esse governo que nos coloca como inimigos como eu tinha dito anteriormente então a fala do Japa para mim é extremamente importante eu quero dialogar mais do que com os conselheiros com quem está nos assistindo agora é o seguinte não há diálogo com esse governo não há diálogo ele não nos recebe enquanto sindicato não nos recebe enquanto instituição porque senão tem muitos ah, poderia dialogar poderíamos esperar mais poderíamos tentar mecanismos de convencimento do governo pessoal nós estamos lidando repito e preciso que minha fala fique registrada nesse histórico do Conselho Superior não tenho medo desse governo nós do Sintetifal não temos medo do governo medo no sentido que esse medo não nos paralisa medo todos nós temos inclusive eu mas esse medo não vai nos paralisar nós vamos sim investir contra um governo que ataca a educação pública e a coloca como suíno contra um ministro da educação que é criminoso que exerce o seu poder extrapolando ele indo repito estou sendo repetitivo mas isso é muito importante para a gente para vocês entenderem o que a gente está passando extrapolando o seu poder dizendo que vai exonerar um professor sem os devidos encaminhamentos administrativos é um criminoso nós estamos tratando com criminosos eu não tenho problema nenhum de falar isso dentro da instituição como presidente da entidade sindical que vai ter muita luta depois que nós rejeitarmos o Futuris a rejeição do Futuris aqui é um histórico mas nós temos que ter em mente que muitas lutas virão para nós mantermos os nossos empregos mantermos a nossa instituição e sobretudo mantermos a qualidade do nosso ensino que foi tanto tão falada então quero assim ressoar a fala do Japa de que nós tentamos diálogo eles não quiserem nós não fomos nem convidados para o diálogo na verdade tentou-se diálogo as próprias entidades sindicais as entidades estudantis muitos estudantes estão falando aqui também procuraram diálogo esse governo não quer diálogo com ninguém esse governo só vem para nos destruir e assim precisamos continuar mantendo a luta contra a emenda Constitucional 95 eu vi que a Clevilma falou no chat eu queria só fazer uma breve correção Clevilma você está correta mesmo quando eu me referi a RAP em relação aluno-professor era só para ilustrar o que eu queria dizer de todos os ataques e aí a Ana a Letícia me sucedeu depois e ela fez uma fala muito boa assim menina está de parabéns você é uma inspiração para a gente parece que o curso de direito está lhe fazendo muito bem está cada vez melhor cada vez mais firme na fala meus parabéns e aí ela faz uma fala importante que é a fala da reforma do ensino médio eu não vou perder a oportunidade me perdoem de falar um pouquinho mais de nesse dia histórico falar que esse bojo de ataques precisa ser derrotado os conselheiros que estão aqui presentes precisam estar atentos a isso nós pedimos atenção em particular em especial perdão dos diretores dos campos sobretudo com aqueles servidores e aquelas servidoras e os nossos diretores do sindicato que se encontram em todos os campos que estão organizando a luta nas cidades do interior dialogando com a sociedade nós pedimos é compreensão e mais do que compreensão ajuda porque essa luta é nossa e também é de vocês bem como nós pedimos aos estudantes já que se somem conosco e os estudantes a gente precisa pedir que eu tenho dito e insistido os estudantes no Brasil tem mostrado o caminho da luta que é avançar sobre esse fascismo que está galopando no Brasil contra esse autoritarismo contra esse anticiência enfim os estudantes tem apontado nós servidores que demoramos muito a fazer a luta e aí retomar a fala do Marcondes segmento técnico administrativo é o menor salário do executivo federal e é o que mais sofre não se enganem vocês nós vamos fazer muita luta em relação ao ponto eletrônico em relação a perda da flexibilidade da jornada de trabalho essa luta não só é dos técnicos administrativos é uma luta nossa dos docentes também deve ser uma luta da instituição e a gente vai à luta a gente não vai aceitar esses ataques repito é o menor salário do executivo federal até gestões anteriores não tinha um pro reitor técnico-administrativo até então então isso para nós é um motivo de luta de ressalvar de fazer essa ressalva de que em algum momento nós vamos ter que fazer esse debate nós vamos fazer esse debate nós vamos fazer estar fazendo a luta de rua e o Marcondes bem pontuou e aí eu preciso pontuar isso porque eu presido um sindicato que representa docentes e técnicos administrativos e nós não estamos não vamos silenciar e não estamos sem vislumbrar os ataques ao segmento técnico-administrativo e o Futuris sequer colocou a opção dos técnicos administrativos se colocarem eu peço desculpa de não falar com mais precisão isso porque era justamente um período que eu estava afastado do doutorado assim como a Cladinho eu devo estar defendendo qualificando já esse mês já está tudo certinho logo logo eu estou doutor aí e aí tive que entrar um pouquinho na minha tese peço desculpa mas a Silvia Regina por exemplo que eu fiz uma deferência há pouco ela fez bem esse debatinho nenhum espaçozinho do técnico-administrativo falar é um governo que despreza o segmento técnico-administrativo então eu peço encarecidamente a compreensão dos diretores da própria gestão para esse segmento tão atacado por esse governo e por outros anteriores também nesse sentido nós nos colocamos assim parabenizo todas as falas quero só falar da questão do rejeição concordo plenamente com o Japa e os outros que falaram depois o Japa acho que foi o primeiro eu entendo as preocupações do Abel mas veja Abel é uma decisão coletiva ele vai olha eu já chamei aqui ministro de criminoso é você tem que atacar alguém vai atacar a mim assim ou a nós do sindicato vai atacar um colegiado todo ou a própria instituição mas enfim por que eu digo isso? porque o Japa foi muito bem no que ele falou as instituições aí fora estão dizendo nós rejeitamos e a palavra é muito importante para deliberar nossa posição política nós estamos rejeitando mesmo o Fucurice já quero antecipar o meu voto que é um voto de rejeição e quero fazer uma deferência e lembrar que o CONCAMP do Campos Maceió eu quero também parabenizar acho que foi pioneiro nisso eu não me lembro o outro peço desculpa se tem algum outro eu não lembro aprovou por unanimidade a rejeição ao Fucurice se eu tiver equivocado por favor alguém me corrija eu peço desculpa antecipadamente mas até acho que o Carlos Borges nosso representante do Sintetifal honroso representante do Sintetifal no CONCAMP Maceió colocou aqui para nós a informação acho que está no chat Marcondes que também é representante do nosso sindicato e aqui no 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 Conselho Superior é representante dos técnicos administrativos também tem estado nessa luta para os tais enfim acho que a palavra é rejeição sim e parabenizar todas as falas parabenizar o momento desculpa vou ser repetitivo de novo mas eu acho que a gente tem que sair daqui levantar das cadeiras desligar esses computadores numa sensação que tem nos custado muito porque nós não estamos tendo essas sensações diariamente que é uma sensação de alívio de vitória por minúscula que seja eu sei que ela é muito pequenininha mas desde que o professor Sérgio Guedes de forma que eu inclusive tenho que parabenizá-lo do professor Sérgio Guedes nos chamou e fomos eu e Silvia para a reunião junto com o CONIF que eu nunca vi um rejeito desculpa como é o nome do professor Sérgio Guedes Carlos Guedes desculpa perdão perdão professor Carlos Guedes desculpa professor na empolgação da fala nos convidou para essa reunião eu nunca vi reitor nenhum fazer isso quero parabenizar se informar para a gente a gente fica muito muito feliz dessa nova relação entre sindicato e reitoria e a gente não vai colocar divergências para debaixo do tapete quando tiver elas vão ser expostas mas tem que parabenizar o que a gente consegue as nossas conquistas o nosso bom trato enfim e já lá nós já nos preparamos me falo antecipadamente sindicato e reitoria quero parabenizar a reitoria estivemos presentes eu e Silvia na época e nós não sei se todo mundo mas eu vou falar o meu sentimento nós saímos de lá aterrorizados com muito medo porque quem lê o Futuris sabe o tamanho do ataque que é fora os ataques que já estavam sendo acumulados então a reitoria conseguiu se preparar muito bem antes nós categoria esse de cá também começamos a nos preparar e culmina nesse dia aqui de rejeição espero eu que vai rejeitar o Futuris então assim foi uma parceria muito boa de todos os envolvidos sobretudo da abertura ao diálogo da reitoria eu não posso finalizar a minha fala sem falar isso porque é importante que isso se mantenha porque a gente vai ter muitas lutas Ana Letícia falou da reforma do ensino médio que não é o momento agora bem como não é a portaria 17 mas que fazem parte desse bojo naquele momento eu coloquei só para ilustrar dito isso agradeço a todos esse momento assim para mim está sendo essa pequena vitória vai ser muito comemorada temos muitas outras batalhas para podermos lá na frente vencer essa guerra e vamos resistir vamos resistir enquanto instituição e faço o convite a todos vocês enquanto cidadãos políticos a estarem conosco também divulgando nosso material do Sintetufal estar acompanhando as nossas mídias porque o momento é difícil exige unidade nós estamos tentando fazer unidade onde podemos e parabenizar os demais pela fala acho que basicamente fico por aqui e agradeço a todos e peço desculpa porque a minha fala acabou se estendendo mais em alguns momentos eu fiquei muito repetitivo mas foi uma vitória que foi uma vitória foi contra esse governo que nos ataca até mais tranquilo Hugo parabéns aí pela fala Lebeg mais algum conselheiro? o Peterson professor o que é o conselheiro o Peterson com a palavra o Peterson o tema é muito importante só para a gente tentar aí cumprir um tempo já são 13 horas e 10 minutos isso, isso, você é breve valeu, muito obrigado Peterson certo, certo entendo gente, boa tarde sou o Peterson sou estudante aqui do campus Benito Bentes faço parte do movimento estudantil como diretor da FENET para quem está aqui e não conhece que é a Federação Nacional dos Estudiantes de Ensino Técnico a fala aqui é mais nem caráter de registrar a importância desse momento porque já me senti bem representado pelas excelentes falas de meus colegas discentes e ingressos e pela equipe da gestão da reitoria e dizer que o IFAO eu acredito que está se caminhando para isso aprovando essa rejeição do Futuris que é um verdadeiro ataque é uma tentativa de ataque à educação só tem a se fortalecer porque a gente vai mais uma vez dar uma resposta a esse governo fascista que só defende os interesses de empresários de grandes empresários de bancos e de todo mundo que quer destruir a nossa sociedade nossa sociedade justa democrática hoje teve mais uma derrota desse governo que foi a medida provisória que ele queria colocar para tirar o nosso direito a voto nas instituições federais e o presidente do senado devolveu então isso é só mais uma prova que mesmo a gente tem as limitações de não poder ir para a rua fazer grandes mobilizações que gere aglomerações mas com a nossa unidade com a nossa organização a gente tem derrotado esse governo fascista e a gente vai conseguir vencer cada proposta que ele venha colocar que venha ameaçar a nossa educação ao nosso IFA ou as universidades a gente vai estar dando a resposta e é isso dizer que estou muito feliz aqui por estar presente mesmo preferia estar na reitoria com vocês mas a gente também está tomando aqui uma importante decisão e uma grande uma grande resposta em repúdio a esse governo que parece que só se interessa atacar a sociedade as pessoas que mais precisam de atenção é isso obrigado ok Peterson show de bola lembra que mais algum conselheiro lembra aí escrito conselheiro Luiz 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 Eduardo Feitosa ok boa tarde Luiz com a palavra boa tarde boa tarde a todos só para corroborar eu não estou ouvindo não Luiz também não escuto é pois a gente só ouviu e disse a tua fala está congelada a imagem do Luiz e não tem não tem algo é é Luiz você nos escuta enquanto Luiz reestabelece aí tem algum outro conselheiro que gostaria de fazer uso da palavra acho que agora o Luiz caiu aguarda aí um minuto para ver se o Luiz consegue reestabelecer a conexão aproveitando aproveitando então esse espaço a primeira versão do do programa ou do projeto Futurice ele trouxe um prazo de que o programa tinha um prazo de duração indeterminado e que a participação seria por meio de adesão né na forma do prazo estabelecido em regulamento específico o Abel traz esse o conselheiro Abel traz o termo aceitação e o conselheiro Japa enfatiza aí pelo termo rejeição o artigo 5º do projeto de lei ele fala que a participação do programa em futuros se fica condicionada a celebração de contrato de resultado firmado entre a universidade ou o instituto federal e a união por meio do o intermédio do ministério da educação então a gente tem aí o termo rejeição aceitação participação e celebração né que são pontuados aí dois termos colocados pelos conselheiros e dois termos que são traduzidos aí no artigo 5º e no artigo 30 né claro que a celebração é para o contrato caso o instituto aceite a participação no programa né e tem aí os dois termos que foram apontados né pelos conselheiros Japa e pelo conselheiro Abel rejeição aceitação e o projeto de lei traz aí participação e celebração o conselheiro Luiz já conseguiu estabelecer ele não se encontra mais na sala né ele não retorna o senhor deixa eu dialogar então com o seu questionamento tranquilo eu acho que a gente poderia encaminhar a decisão de aceitar rejeitar ou não o projeto e acredito eu que vamos caminhar para a rejeição após essa essa decisão a gente pode pode decidir a terminologia visto que não haverá mais dúvida que o IFAO não participará em de nenhuma forma desse contrato perfeito já estou só colocando aí o artigo quinto claro que a palavra é essa que se colocou aí pela rejeição mas o artigo que traz que a participação no programa futuros fica condicionada a celebração de contrato só para ter coerência com o que trata o artigo quinto do projeto então a gente pode pode a proposta de votação visto que não tem nenhuma proposta contrária a gente só vai decidir se vai ser unânime ou se vai ter abstenção seria que o IFAO decide não celebrar o contrato proposto no projeto de lei futuros não sei se outro colega poderia me ajudar mas eu penso que a celebração já é um ato posterior a partir do momento que a gente resolva participar aí sim a gente celebraria o contrato se a gente resolver não eu estou só pontuando isso porque o texto do projeto não trata nem de rejeição nem de aceitação ele ele diz que a participação do programa fica condicionada a celebração de contrato então se a gente resolvesse participar do processo a gente teria que celebrar um contrato né entre com o MEC o o o projeto claro que já para a comunidade né acho que o termo rejeição ele é mais forte né do ponto de vista do do projeto o termo é participação né apenas isso a gente pode sair com o com o termo rejeição né mas o o artigo quinto traz que o se a gente vai participar ou não do programa esse é o é o condicionante aí do artigo quinto se resolver participar celebraremos menos um contrato o Yuri sugere aqui no chat que o termo poderia ser esse o IFAO resolve não participar professor está pedindo a palavra não tem problema ok conselheiro Abel mas bem então esse ponto eu acho que é importante sim Japa gostei da sua última frase que você colocou mas ainda prefiro essa que o Yuri colocou mas eu quero pontuar algumas coisas eu fico muito feliz sabe e todos os representantes do sindicato aqui presentes de ver eu até tenho repensado algumas coisas mas não vou tocar nesse assunto agora eu fico muito feliz de ver um sindicato atuante que luta pelas categorias que temos o movimento estudantil atuante eu nunca quis referenciar isso talvez você ninguém saiba eu fui na UFAO eu era meio bravo no movimento estudantil eu era guerreiro mesmo a idade vai acalmando mas eu eu fechei portão de UFAO por causa do problema de ônibus e perdi bolsa de iniciação científica por isso que eu não deixei meu orientador entrar então eu gosto de participar das batalhas mas a gente vai amadurecendo vai percebendo algumas algumas coisas eu acho importantíssimo eu vou ficar feliz já de ver suas publicações nas redes sociais falando de rejeição mesmo porque e aí me arrisco a ousadia de dizer que a gente deve rejeitar todas as políticas governamentais referentes à educação do governo atual e se não estivéssemos gravando eu ia dizer mais coisas em relação à rejeição mas aí como se trata de nomes de pessoas eu vou ficar quieto vou ponderar um pouco sobre isso enfim acho que até já me fiz entender mas assim a gente precisa se preocupar é uma batalha o Hugo colocou a gente está numa guerra e numa guerra a gente não pode subestimar o nosso adversário não pode ele tem poder ele tem o poder nas mãos dependendo de como a gente coloque é um documento do conselho superior do IFAO é por isso que a gente pode nas redes sociais escancará a rejeição mas o documento do conselho superior eu acho que uma frase ponderada de como a que o Yuri colocou aqui resolve que não participará é até mais coerente com a legislação que está sendo proposta porque assim se não a gente faz igual a ele a eles lá que existem os caminhos constitucionais para resolver o problema entre os três poderes mas prefere ir para a frente de um microfone e dizer coisas que não condizem com e gritar o nome democracia que defende a democracia mas vai para o microfone e dizer coisas que são absolutamente opostas à democracia então pensando na nossa instituição e fico feliz de ver os estudantes que aqui falaram de Gabriel foi firme com relação ao rejeitar insistir na palavra rejeitar eu acho que no nosso na nossa pós reunião Gabriel vai ser isso mesmo Gabriel Beatriz Ana Peterson no pós reunião vai ser isso mesmo mas pensando na nossa instituição da gente se preservar um pouco enquanto instituição de um governo que a gente não sabe o que vem pela frente pensando na questão de se estamos em lados opostos com relação a nossos posicionamentos políticos quando eu digo lados opostos eu estou falando da nossa instituição e o atual Ministério da Educação o que ele propõe é diferente do que a gente pensa que deve ser educação nesse país mas a gente sabe que ele tem caneta na mão ele tem certo poder eu acho que a gente deve ser cauteloso em colocar no documento uma expressão que preserve a instituição que preserve a instituição por isso a minha preocupação lá quando eu falei talvez a palavra que a gente fica fugindo de dizer seja medo mesmo medo de uma retaliação medo de um governo que já declarou a educação como inimigo como bem disse o Hugo como eles disseram nas suas redes sociais ele diz isso nas redes sociais o ministro da Educação ele coloca frases que não tem lá a palavra sou inimigo da educação mas praticamente está dizendo isso quando faz certos posicionamentos então acho que o documento e temos sido durante toda a discussão de hoje graças a sua proposição estamos fazendo essa reunião temos sido tão unânimes em tudo que eu acho que a gente podia fazer essa preservação da instituição colocando no documento escrito como o Yuri colocou resolve que não participará e nem fará adesão ao futuro esse caso ele venha a ser aprovado como lei porque ainda temos a esperança do Congresso rejeitar é meio temeroso colocar a esperança em político em deputado em senador mas enfim podemos ainda ter essa chance mas eu colocaria no documento resolve que não participará e a gente continuaria unânime até o final da reunião porque até agora me desculpe se eu estiver aqui voltado mas eu estou vendo a gente unânime em todos os nossos posicionamentos ou quase todos pelo menos então é essa minha preocupação com a instituição que a gente a gente expõe a nossa cara lá fora nas mídias sociais nas redes sociais a tapa expõe a guerra mas que a instituição a gente tem que preservar era essa minha colaboração tentando buscar um consenso professor Casguetes pela unanimidade eu consensuo com a Bel o Japa Japa estou ouvindo antes do consenso primeiro eu vou seguir você que foi relator e eu entendo o Abel e eu já ia votar agora a Silvia colocou Silvia Regina que participou de todo o debate colocou no chat aqui uma mensagem aí depois o Yuri reformulou eu pessoalmente como a Silvia é da da linguagem e tal tu pode ler antes do consenso só porque de repente a gente pode acordar de outro jeito mas só isso e já adianto que eu vou seguir o seu voto e já estou bem satisfeito do resultado da reunião mas se você pudesse só ler o que a Silvia viu aí postou aqui no chat e o que o Yuri é coisa rápida só porque a Silvia participou tão tão de perto desse debate e é da área da linguagem que de repente um termo ou outro eu li agora mal li corrido porque você já está falando a fala da Silvia que eu encontrei aqui ela não ela não explica a terminologia ela fala mais sobre o contexto geral ela diz assim a celebração de contrato é para estabelecer obrigações o que não acontece com as parcerias que ocorrem com as fundações de apoio o artigo 34 do futuro se estabelece a transferência de bens para IFES desculpe a transferência de bens das IFES para as OS em caso de impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais o futuro é a mercantilização das IFES entrega total do patrimônio público à iniciativa privada ponto ou seja ela não ela não pontuou nada sobre a tecnologia o Yuri recua acha que o termo rejeita se rejeita é o ideal mas eu eu mantenho eu mantenho a fala da Silvia foi sobre a colocação da Eunice essa fala da Silvia foi quando a Eunice estava falando sobre a Eunice agradeço Japa e agradeço viu Abel eu repito que pela unanimidade Carlos colega é isso Japa vou finalizar professor pela unanimidade eu eu concessuo com Abel é porque na verdade o termo o capítulo segundo né da participação do programa ele é claro né a participação do programa futuros fica condicionada a celebração de contrato esse é o termo que é utilizado no projeto de lei apenas só para esclarecer bom gente mais algum o Luiz conseguiu voltar aí com a conexão ele está tendo alguma dificuldade aí né não enxergo mais ele aí não no grupo não então o tema continua em discussão algum conselheiro mais gostaria de fazer uso da palavra senão a gente vai para o encaminhamento de votação professor o Luiz está conversando comigo aqui pelo zap ele disse que está com problema realmente para votar mas já deixa o voto dele explícito que é a favor da rejeição perfeito é lembreg então vamos vamos colocar aí em regime de votação né há um entendimento aí do japa né pela pelo pelo termo é isso japa só para confirmar o termo o termo foi o rejeito é deixa eu voltar aqui resolve não participar perfeito então não é isso não é isso abel perfeito japa tranquilo é isso mesmo então nesse momento eu coloco em regime de votação aqueles conselheiros que se manifestarem com entendimento divergente contrário né que se manifestem em relação ao a não participação do IFAO no programa futuros professor a gente está no chato é o seguinte a gente tem combinado nas reuniões anteriores que quando a gente percebe que há uma maioria atendendo para uma coisa a gente pergunta só se alguém é contrário se for contrário abre o microfone e fala se todo mundo ficar calado é porque é unânimo bom não havendo nenhuma manifestação dou por encerrado a votação em relação a não participação e aprovação unânime pela não participação do IFAO no programa futuros queria agradecer a todas e todos pela participação por terem seguido a proposta e acho que hoje como o Hugo disse é um dia histórico para o IFAO onde nós dissemos sim a nossa autonomia e vamos todos juntos e juntas construir uma instituição como a Clea Dilma e demais reitores e reitoras pró-reitores e pró-reitoras também disseram construir uma educação pública gratuita e socialmente referenciada para isso podem contar comigo sempre obrigado valeu pessoal parabéns aí parabéns a todos ao professor Carlos Guedes por conduzir a reunião toda toda a equipe né os conselheiros também os convidados né todos que estão participando dessa reunião extraordinária do nosso consul tá bom é como o Japa desse né parabéns aí Japa também certo você sempre contribuindo né bastante aí com a instituição então eu só queria dizer uma frase bem rápida viu Carlos Guedes só antes de encerrar né o futuro se voltar ao passado né então parabéns aí a todos né a toda a equipe de gestão que fez as explanações aí as pró-reitorias tá certo ao Márcio a Clé Dilma a Eunice ao Abel né a todos vocês aí parabéns parabéns aos nossos alunos também parabéns a todos um abraço ok mais algum conselheiro não havendo então a gente encaminha para o encerramento agradecendo a todos né agradecendo a todas as mulheres como a Ana muito bem já pontuou muito orgulho de todas de todas né agradecendo então aí ao Márcio pela mais uma vez pela brilhante participação né Eunice a Carol Duarte a Clé Dilma o Abel o Japa Ana Letícia Gabriel Marcones Ana Beatriz Peterson e o Luiz né pena que não pôde não pôde completar a sua a sua fala então é isso gente convidando a refletir né sobre o futuro que queremos para o IFAO respeitando as diferenças de de cada um né mas sempre com com muito respeito e estando aberto para aprender com os que pensam de outras de outra forma né ou que tenham entendimentos divergentes então muito obrigado a todos uma construção dialogada coletiva ela não é fácil nem simples como eu digo mas ela é sempre necessária então muito obrigado a todos se cuidem fiquem com Deus uma boa tarde a todos vocês boa tarde parabéns 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 com o SUPFAL Vitória valeu a democracia boa tarde a todos valeu Leberg muito obrigado disponha para o som valeu 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 a todos um